O Telo, de William Shakespeare, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução, segunda das quatro grandes tragédias. O Telo data de 1603 ou 1604. A 1º de novembro é documentada a apresentação na corte, e a seu respeito já foi dito que, mesmo não sendo a maior peça de Shakespeare, ela seria sem dúvida melhor. Do ponto de vista da construção dramática, escorreita, A obra é totalmente centrada no único tema da confrontação entre a inabalável integridade do Moro e a malevola mesquinharia de água. Em Hamlet temos os paralelos de Laertes e de Fortimbras. Em Macbeth o destino da própria Escócia. Em termos do que fazem Malcom e Macduff, por exemplo, contrasta-se com o do Usurpador. Em Reilear toda a trama em torno de Glaucester e seus filhos é um constante contraponto com a linha principal que trata do próprio rei. Mas em Othello não existe um único episódio que não seja diretamente relacionado ao general Moro que luta em nome de Veneza. A tragédia é, entre outras coisas, mais um exemplo da capacidade de Shakespeare para transformar tramas de obras alheias em textos absolutamente originais, de conteúdo e significado bem distintos dos da fonte. Shakespeare encontrou a trama de Othello em uma novela do Hecatomiti, uma popular coletânea de contos de Giovanni e Batista Giraldi, chamado Sentiu. Desse original apenas um nome é usado por Shakespeare, o de Desdemona e Desdemona no original. Othello era gesto por Moro, Iago, apenas Alfieri e Alferes, Cassio, o capo de esquadra, e assim por diante. Muito embora a trama seja seguida com considerável fidelidade, o texto italiano é apenas uma história de intriga barata e muita brutalidade, com Alferes querendo vingar-se do Moro por ter sido rejeitado como amante por Desdemona. Mesmo por motivos bem diversos dos do insidioso Iago, o vilão italiano também usa um lenço para confirmar as suspeitas do marido enquanto ela brinca com seu filho e aqui a alteração Shakespeareana é crucial. Juntos, o Moro e o Alferes planejam um assassinato sórdido, programando fazer cair em cima da morte um pedaço do teto do quarto, para criar ideia de acidente. Muito se tem escrito a respeito da questão do tempo duplo em Othello, no ato I. Cassio não tem ideia de com quem se teria casado Othello, e a ação, a partir da chegada a Chipre, quando se dá a entender que teria lugar a verdadeira noite de núpcias, termina dentro de 48 horas, o que torna absolutamente impossível toda a história do adultério de Desdemona. Fica bastante claro que a ideia da passagem de um longo período de tempo, que tornasse plausível a acusação, vem da história de Sintio, onde o casal chega mesmo a ter um filho, mas em Shakespeare o memorável é o tratamento que lhe dá a Othello, para quem, em sua perturbação, o tempo passa a ter um valor puramente emocional, permitindo-lhe acreditar na acusação de Iago, com a precipitação dos acontecimentos servindo para intensificação da crise emocional. Muitos têm escrito, igualmente, a respeito da forma como Othello acredita em Iago, que seria de uma exagerada ingenuidade, mas toda obra é farta em evidências de que todos acreditavam no honesto Iago e o prestigiavam, não apenas o Moro, e, muito ao contrário de querer o fazer de Othello um tolo, creio que, em nenhuma outra das tragédias, Shakespeare tomou tanto cuidado para apresentar seu protagonista como nobre e respeitado. A desonestidade e a capacidade de intriga de Iago, logo na abertura da tragédia, assim como sua preocupação em retratar Othello da forma mais desfavorável, são usadas exatamente para ressaltar a alta categoria deste a partir de sua primeira entrada, entre outras coisas. Othello é o único general capaz de salvar Veneza. Shakespeare, assim como seus contemporâneos, não tem maior conhecimento sobre a etnia dos mouros e descreve Othello, do mesmo modo que o Moro Aron em Titus Andronicus, como negro. Por isso não tem sido poucos os trabalhos interpretativos que tentam situar a tragédia como uma abordagem do problema de preconceito de cor, ou como um puro e simples caso de ciúmes. Na verdade a visão Shakespeareana é mais profunda e mais ampla. A cor da pele se apresenta, penso eu, como informação fácil de chegar ao espectador, como indício dos diferentes universos culturais a que pertencem Othello e Desdemona. O conflito desses valores é a espinha dorsal da tragédia. O amor, como sempre em Shakespeare, entra pelos olhos. Mas, para se estabelecer como uma relação sólida, ele precisa encontrar pontos de contato mais amplos, menos frágeis do que simplesmente. Como diz Othello, ela me amou porque passei perigos, e eu a amei porque sentiu piedade. Infelizmente, em Othello, o amor idealizante assim nascido entre um bárbaro errante e uma veneziana sofisticada leva a um precipitado casamento, que é atacado por Iago antes de ter tempo de se solidificar através de um melhor conhecimento entre o maduro guerreiro e a ingênua e inexperiente quase adolescente. Toda a tragédia, tal como Shakespeare a concebeu, só poderia acontecer exatamente nessas circunstâncias, isto é, afetando um relacionamento de romantismo tão exacerbado, e em função do próprio caráter do protagonista, do mesmo modo que o Hamlet que o precedeu. Othello ainda reflete alguns aspectos de Júlio César, a quase tragédia que faz a ponte entre a grande fase das peças históricas e o esplendor do período trágico. Hamlet era um reflexivo, como Brutus, enquanto Othello, também como Brutus, é de tal modo íntegro que não lhe ocorre que os outros não sejam, por isso acaba por tomar por verdade a simples aparência da integridade. Quando Iago acusa Desdemona de infidelidade, não ocorreria sequer a um homem como Othello a possibilidade de alguém efetivamente mentir a respeito de assunto tão sério, exatamente como jamais ocorreu a Brutus que os que conspiravam contra César não fossem tão puros e idealistas quanto ele mesmo era em relação às suas convicções republicanas. Muito se tem escrito a respeito de uma suposta ausência de motivo para as ações de Iago, já que Shakespeare abandonou completamente a ideia de ele ser um amante rejeitado. Mas não me parece justo afirmar que ele age sem motivo, só pelo prazer do mal pelo mal. Sem dúvida Iago tem um caráter negativo, malévolo, mas é possível que o aspecto mais doloroso da tragédia seja justamente o da destruição de um Othello pela mesquinharia de um Iago, que se sente preterido e quer o posto de Cassio. Othello, o mouro que vive em Veneza, não pode lutar contra seus valores absolutos, mas característicos de culturas mais primitivas. Ele age segundo suas convicções, sem investigar a procedência das acusações a Cassio e, a seguir, a Desdemona e, como os mais clássicos heróis trágicos, aprende pelo sofrimento. Graças à influência de Sêneca sobre a dramaturgia elisabetana, Othello tem um grande momento de serenidade antes da morte. Como acontece em todas as grandes obras de Shakespeare, o que Cadman nos oferece torna irrelevante tentar saber se qualquer delas é a melhor ou maior. Bárbara e Lodora Dramatiz Personae Othello, um nobre mouro a serviço do Estado veneziano Brabantio, senador de Veneza e pai de Desdemona Cassio, tenente de Otello Iago, Alferes de Otello Rodrigo, uma cavaleiro veneziano ou duque de Veneza ou outros senadores montano, predecessor de Otello no governo de Chipre Graziano, irmão de Brabantio Ludovico, parente de Brabantio Cômico, criado de Otello Desdemona, filha de Brabantio e mulher de Otello Emília, mulher de Iago Bianca, uma cortesão marinheiro, mensageiro, arauto, oficiais, cavaleiros, muso Rodrigo e criados Atto I, Veneza Atto II, Chipre Atto e Sena I, Veneza, uma rua, entram Rodrigo e Iago, Rodrigo não digas isso, e eu sinto-me ofendido que tu, Iago, que da minha bolsa controlas os cordões, soubeças disso, Iago mas, diabo, será que não me ouves, se algum dia sonhei com uma tal coisa, odeia-me, Rodrigo tu me disseste que odiavas, Iago despreza-me se não, três grandes nomes da cidade, para haver-me seu tenente, suplicaram por mim, e tenho fé que sei meu preço e que mereço o posto mas ele, só pensando em seus caprichos, escapalhas, com pompa e muita argúcia, ornamentadas com termos guerreiros, e, para concluir, renega aos que me apoiam, juro, diz, que já selecionei meu oficial, e quem é ele, um grande aritmético, sem dúvida, um tal Michele Cassio, florentino, amaldiçoado com uma bela esposa, que nunca pôs em campo um esquadrão, nem sabe como as tropas são dispostas melhor que uma mulher, exceto em livros, onde os togados consules teóricos são mestres, como ele, são soldados que falam, mas não fazem, pois foi ele o eleito, enquanto eu, que já dei provas em Rhodes, Chipre, e muitos outros campos, cristãos ou não, devo encolher as velas, ser guarda-livros desse matemático, pois ele, agora, é que eu ser a tenente, e eu, por Deus, alferes do ilustríssimo, Rodrigo eu preferia ser o seu carrasco, Iago não há remédio, a praga da carreira é a promoção por cartas e amizades, e não, como antes, por antiguidade, com o segundo herdando do primeiro, julga, então, se eu tenho algum motivo para amar o Moro, Rodrigo eu não o seguiria, Iago podes ficar tranquilo, eu só os sirvo para servir-me dele, nem todos são senhores, nem são todos os senhores seguidos lealmente, há muito tolo, preso ao seu dever, que encantado com a própria subserviência cumpriu seu tempo como asno do amo, só por ração, e, velho, enxotado, honesto assim, para mim, vai para a shibata, outros mantêm o aspecto do dever, mas guardam para si seus corações, e, servindo os seus amos na aparência, lucram com eles, e, enchida a bolsa, saem honrados, esses, sim, têm alma, e proclamo-me um deles, pois, senhor, tão certo quanto tu sejas Rodrigo, se eu fosse o Moro, eu não seria Iago, seguindo a ele eu sigo-me a mim mesmo, Deus sabe que o dever, como o amor, não são para mim, finjo só para os meus fins, quando o que eu faço revelar aos outros o aspecto e os atos do meu coração no exterior, onde me ver em breve a carregar na mão o coração, para nadar aos pombos, não sou o que sou, Rodrigo mas que sorte total tenho beiçudo, se ganha esta, Iago vai, desperta o pai, provoca-o, envenena o seu prazer, acusa-o pelas ruas, chama os primos, e, mesmo que ele vive em clima ameno, cobre-o de moscas, se estiver o feliz, propicia mudanças fechatórias que empalideçam tudo, Rodrigo essa é a casa de pai, eu vou chamar, Iago chama com um grito assustador e agudo igual ao que, na noite, de um descuído, nasce do fogo nas cidades grandes, Rodrigo olá, Brabantio, olá, senhor Brabantio, Iago pega o ladrão, Brabantio, acorda, acorda, olha a casa, olha a filha, olha os teus cofres, Brabantio aparece ao alto, em uma janela, Brabantio qual a razão de tal clamor terrível, o que é que houve, Rodrigo senhor, sua família está em casa, Iago trancou as portas, Brabantio mas porque perguntam, Iago foi roubado, senhor, visto o casaco, seu coração partiu, sua alma foi-se, neste momento um bode velho e preto cobre a sua ovelhinha, venha logo, vá despertar com os sinos que dormiam, senão o demo vai fazê-lo avô, levante logo, Brabantio o que? Estão insanos? Rodrigo reverendo senhor, sabe quem fala, Brabantio eu, não, quem é, Rodrigo meu nome é Rodrigo, Brabantio e esmavindo, mandei que não rondasses minha porta, em linguagem bem clara eu já te disse que minha filha não é para ti, e agora como louco, farto e bêbado, com bravura maldosa ousas vir perturbar meu repouso, Rodrigo senhor, senhor, Brabantio mas tu deves saber que em sangue e posição tenho poder pra fazer-te amargar, Rodrigo senhor, paciência, Brabantio porque falas de roubo, isto é Veneza, não moro em granja, Rodrigo vetusto Brabantio, com a alma pura e simples a que venho, Iago pelas chagas de Cristo, senhor, parece ser dos que não servem a Deus nem que o diabo apareça, porque aqui viemos para prestar-lhe um serviço, julga-nos rufiões, terá sua filha coberta por um garanhão da barbaria, terá netos que relincham, terá corcéis por primos e genetes por consanguíneos, Brabantio que infeliz profano és tu, Iago alguém, senhor, que lhe vem dizer que a sua filha e o Mouro estão agora formando a besta de duas costas, Brabantio és um vilão, Iago e tu um senador, Brabantio has de responder por isso, Rodrigo, Rodrigo respondo tudo, senhor, mas só pergunto se a seu prazer e sabe a que essência parece ser, que sua bela filha, no lusco fusco alerta desta noite, fosse levada, sem melhor escolta que um lacaio comum, um gondoleiro, ao chulo abraço de um lacivo Mouro. Se já sabia disso e o permitira, fomos rudes e ousados com o senhor, mas, não sabendo, diz minha etiqueta que injusta sua ira, pois não crê que, abandonando toda a corteza, eu viesse brincar com a sua honra, sua filha, sem sua permissão, repito, fugiu-lhe com baixeza, ligando herança, espírito e beleza é um estranho errante e extravagante, sem rumo certo, veja por si mesmo, se ela estiver no quarto, ou nessa casa, a justiça do estado é o presto contas por tal engano, Brabantio acenda-o logo o fogo, dê-me uma tocha, chama em minha gente, isso não deixa de lembrar meu sonho, e por crer nele já me sinto opresso, luzes, eu disse, Iago a Deus, devo deixar-te, não convém, nem é bom para o meu posto, ser apanhado como oposto ao muro, como seria aqui, pois sei que o estado, embora o repreenda por seu ato, não tem como afastá-lo, em segurança, já que o embarcam, com o mais alto aplauso, para as guerras de Chipre que, ainda agora, recrudescem, e nem por suas almas terão alguém de igual envergadura para liderar sua causa, sendo assim, embora eu o odeie como o inferno, devo enfeitar-me com sinais do afeto, sinais, apenas, para encontrá-lo logo, conduz a busca ao Sagitário, onde estarei com ele, agora, adeus, sai, Brabantio o mal é verdadeiro, ela se foi, e o que virá do tempo que me resta não passa de amargura, diz, Rodrigo, aonde a viste, filha desgraçada, disseste o muro, para que sepai, como soube que é ela, me enganaste mais que nem sei, que disse ela, tochas, chamem os meus, será que estão casados, Rodrigo, em verdade, eu creio, Brabantio o céus, como saiu, traição do sangue, que nunca mais um pai julgue saber o que pensam os filhos por seus atos, não há encantos pelos quais se abuse da virgindade, sabes tu, Rodrigo, se há coisas assim, Rodrigo já li que sim, senhor, Brabantio o meu irmão, antes fosse ela tua, umas dão certo, outras não, mas não sabes onde a encontraremos, com o muro, Rodrigo creio que a encontrarei, se lhe aproveu chamar a guarda e vir junto comigo, Brabantio por favor, guia-me, não há morada onde eu não peça, e até comande, auxílio ponto as armas, tragam quem está de vigília, eu honrarei teus favores, Rodrigo, saem, cena segunda, o Sagitário, entram Otelo, Iago e criados, com tochas, Iago na guerra matei homens por ofício, mas tenho como base de consciência jamais matar com premeditação, falta meu mal que tanta vez nos serve, pensei dez vezes em furar-lhe o peito, Otelo melhora assim, Iago não, ele matraqueava usando tais baixezas ofensivas contra a sua honra, que a pouca santidade que me é dado e que me fez aguentá-lo, mas, ouça, está mesmo casado, pois, por certo, o magnífico é mais do que estimado e tem a seu dispor voto tão forte quanto o do duque, ele há de divorciá-lo, ou de impor-lhe as restrições ou penas que a lei, dado o poder que tem para usá-las, lhe permitir, Otelo que se queixa é vontade, ponto e vírgula muito que eu servia se ignoria de falar mais alto, o que não sabem, e quando o gaboli se trouxer honra, hei de dizê-lo, minha vida e sangue vem de estirpo e real, meus muitos méritos com a cabeça erguida fazem frente a essa grande fortuna que alcancei, pois saiba, Iago, que não fora o amor, que a sua ávida esdemona eu dedico, minha vida sem teto e sem amarras eu não restringiria, nem que fosse por todo o mar, mas que luzes vem lá, Iago é o pai, com os amigos que alertou, é bom entrar, Otelo eu, não, que eles me encontrem, meus feitos, títulos, minha alma íntegra, hão de falar por mim, são eles, mesmo, Iago por Janus, parece que não, entram Cacil e oficiais, com tochas, Otelo são agentes do duque e o meu tenente, que a bondade da noite os cubra, amigos, o que há de novo, Cacil as saudações do duque, que pede, general, a toda pressa, sua presença, Otelo mas por que razão, Cacil segundo penso, é algo a ver com o Chipre, e assunto sério, pois os galeões já enviaram dúzias de mensagens só esta noite, uma atrás da outra, muitos dos conselheiros convocados já estão com o duque e o chamam com aflição, pois, não sendo encontrado onde se hospeda, o Senado mandou três companhias para buscá-lo, Otelo foi sorte ver-me a sua, eu só direi uma palavra em caso eu acompanho, sai, Cacil o que faz ele aqui, Iago abordou esta noite uma carraca que se for presa fiel o faz pra sempre, Cacil não entendo, Iago casou-se, Cacil mas, com quem, entra Otelo, e agora, com, vamos, capitão, Otelo estou pronto, Cacil já vem por lá, mas gente é procurá-lo, entra o Brabantio, Rodrigo e outros, com tochas e armas, Iago general, é Brabantio, fique alerta, pois tem más intenções, Otelo alto, quem vem, Rodrigo é Mouro, senhor, Brabantio pega o ladrão, ambas as partes tiram as espadas, Iago vem, avança, Rodrigo, tu és meu, Otelo guardai as vossas lâminas brilhantes antes que o orvalho venha enferrujá-las, sua idade, senhor, comanda mais que as suas armas, Brabantio ladrão, onde escondeste a minha filha, sendo danado, tu encarceraste, pois eu pergunto a tudo o que é sensível não sendo presa por grilhões de mágica, se uma jovem feliz, suave e belé tão infensa às bodas que fugiu a corte dos mais ricos dentre os nossos, haveria jamais, pra ser chacota, de fugir da tutela pro negromê de um peito como o teu, que só traz susto, julgue o mundo se não fica bem claro que nela usaste sórdidas magias e violaste a sua juventude com drogas que enfraquecem a vontade, é o provável e exige o julgamento, portanto aqui o prendo e o acuso como faltoso ao mundo e praticante de artes proibidas e ilegais, agora amarrem no I, se resiste, que corra os riscos de ser dominado, Otelo parem todos, de um e outra partes, fosse meu caso a luta, e o saberia sem seus conselhos, pra onde quer que eu vá ouvir a acusação, Brabante o pra prisão, até quando a lei, em seu tempo e seu processo, pedir-lhe contas, Otelo e, se obedeço, como satisfazer, então, ao duque, cujos arautos é que me ladeiam e, por questão de estado, agora urgente, levam-me a ele, oficial é verdade, senhor, o duque está em conselho, e estou bem certo fostes chamado, Brabante e o duque está em conselho, a esta hora da noite, pois que o levem, a minha causa é séria, e o próprio duque, bem como os meus irmãos neste governo, sentirão esta ofensa como sua ponto, pois, se um ato desses for conestado, pagãos e escravos vão reger o estado, saem, cena terceira, Veneza, um salão no senado, entram o duque e os senadores, em torno de uma mesa, com séquito e tochas, duque não vejo coerência nessas novas que lhes dê crédito, senador um não se combinam, nesta carta, são mais de 100 galheiras, duque nesta, 140, senador 2 aqui 200, mas mesmo sem que somem contas certa e em casos de relatos como esse sempre há enganos, tudo isto confirma que uma frota dos turcos vai para a Chipre, duque mais que o bastante para nos convencermos, não vamos iludir-nos com esses erros, pois as linhas gerais eu reconheço como gravíssimas, ponto marinheiro fora, olá, olá, oficial mensagem das galheiras, entra um marinheiro, duque quase as novas, marinheiro as velas turcas rumam para Rhodes, isso me ordena que informe o duque o senhor Ângelo, duque que dizem da mudança, senador um é impossível, não faz sentido, é só manobra falsa, para enganar-nos os olhos, se pensarmos na importância de Chipre para os turcos, bastando que tornemos a lembrar o quanto mais que Rhodes lhes importa, e quão mais fácil lhes será tomá-la, por não contar com recursos guerreiros, destituída que está do equipamento que adorna Rhodes, se pensarmos bem, não devemos julgar que os turcos, tolos, deixem para trás seu máximo interesse e larguem o que é fácil, proveitoso, para apostar em um perigo inóculo, duque estou bem certo que não vão para Rhodes, oficiales mais notícias, entra um mensageiro, mensageiros otomanos, reverendo os ambos, navegando direto para Rhodes, lá fizeram junção com uma outra frota, senador um como pensávamos, de quantas velas, mensageiro umas trinta e que, corrigido o rumo, voltam atrás e síngram francamente com o rumo a Chipre, e o senhor Montano, seu servidor fiel e corajoso, por seu livre dever se recomenda e roga-lhes que o creiam no que diz, duque então é mesmo Chipre, não está na cidade Marcos Lucius, senador um está em Florença, duque escrevam-lhe que parta, a toda pressa, senador um lá vem Brabantio, com o bravo Mouro, entra o Brabantio, Otelo, Cassio, Iago, Rodrigo e oficiais, duque Bravo Otelo, é preciso usá-lo agora contra o inimigo turco de nós todos, para Brabantio, eu não o vi, bem-vindo, bom senhor, hoje eu preciso seu conselho e ajuda, Brabantio e o do seu, com perdão de sua graça, nem meu posto, nem nada neste assunto despertou-me, e nem a causa pública possui-me agora, já que a minha dor é inundação de natureza tal que engole e englobe a qualquer outra mágoa, mas permanece a mesma, duque o que é que houve, Brabantio a minha filha, duque morta, Brabantio sim, para mim, ela me foi roubada e corrompida por drogas, sortilégios de ciganos, pois errar de tal modo a natureza sem ser deficiente, cego ou falha, é impossível sem mágica, duque seja quem for que assim, com sordidez, desse modo enganou a sua filha e ao senhor, as mais sangrentas leis a sua voz de ler, em cada letra, e como entender, ainda que a ação colha o meu filho, Brabantio humilde eu agradeço, eis o homem, o mouro que, parece, um seu mandato especial, de estado, trouxe pra cá ponto todos, mas é de lamentar, duque para Otelo, o que pode dizer de sua parte, Brabantio nada, senão que é verdade, Otelo reverendo os senhores, poderosos, meus amos comprovadamente nobres, que a filha deste velho está comigo é verdade, como é que nos casamos, o auge e a dimensão da minha ofensa não passam disso, rude eu sou de fala, falta-me a benção das frases da paz, pois estes braços, desde os sete anos até a nove luas, só empenharam suas forças agindo em campo aberto, e pouco deste mundo eu sei dizer que não pertence a lutas e batalhas, e, assim, não farei bem a minha causa se falho eu mesmo, mas, se eu permitir-lhes, eu farei o relato sem feites do curso deste amor, que drogas, ritos, que invocações e mágicas potentes teria usado, pois assim me acusam, pra ter-lhe a filha, Brabantio moça recatada, tranquila e quieta a ponto de mover-se e fazer-lhe enrubecer, e apesar disso, de idade, pátria, nome e tudo mais, viria a amar o que temia ver, é raciocínio falso e imperfeito julgar que a perfeição pode errar tanto contra as leis naturais, sendo o mister buscar nas práticas do próprio inferno causas pra tanto, e por isso afirmo que com filtros mais fortes do que o sangue ou com poções criadas para isso, ele a envolveu, do que afirmar não é prova, sem evidência clara e mais concreta, só trapa os gastos, só contra fações de fatos simples, deu-nos contra ele, senador um mas diga, Otelo, por meios subrepetícios e forçados conquistou com veneno o amor da moça, ou veio ele de um pedido honesto e de doces questões que a uma com alma se permitem, Otelo eu peço humildemente que alguém a vá buscar no Sagitário, e que ela fale ao pai a meu respeito, sem seu relato parecer faltoso, que o posto e a confiança que me deram não só eu percam, mas que a sua sentença me leve a vida, do que vão buscar diz Demona, Otelo e Água está par, que seja o guia, sangue e água e dois ou três criados, e até que venha, assim como confesso aos céus tudo que é vício do meu sangue, assim aos seus ouvidos narrarei como ganhei o amor da bela jovem, e ela o meu, do que pois fale, Otelo, Otelo seu pai me amava e, ao convidar-me, sempre indagava sobre a minha vida, ano por ano, os cercos e batalhas por que passei, eu revi tudo, desde a minha infância até o momento em que me fez falar, falei então de acasos desgraçados, de atos terríveis em dilúvio e campo, como escapei da morte por um tris, como fui prisioneiro do inimigo, vendido como escravo e redimido, e, junto a isso, o quanto viajei, falei de vastos antros, de desertos, de roxas cujos topos vão aos céus, foi minha sina, pois tais são os fatos, também dos canibais, que se entrecomem, e de antropófagos, cujas cabeças descrescem entre os ombros, a escutar-me desde e mono atendia seriamente, os trabalhos da casa a afastavam, mas, tão logo depressos atendesse, ela voltava e com o ouvido sofrego devorava o narrado, eu, ao notá-lo, achei uma hora livre e consegui ouvir dele um pedido emocionado, para que eu contasse todo o meu caminho, do qual só lhe coubera ouvir pedaços, sem atenção, com isso eu concordei e muitas vezes arranquei-lhe lágrimas ao relatar passagem mais terrível vivida quando jovem, terminando, ela pagou-me as penas com suspiros, ponto e vírgula, jurou-me que era estranho, muito estranho, que era de dar pena, imensa pena, não o quiser ouvir, mas desejava que dela o céu fizesse um homem tal, agradeceu-me e pediu-me que, no caso de eu ter algum amigo que amasse, eu devia ensinar-lhe a minha história, para cortejá-la, e eu, então, falei, ela me amou porque passei perigos, e eu a amei porque sentiu piedade, foi essa toda mágica que usei, lá vem a dama, que ela o testemunha, entram desdêmona, e agui criados, do que eu creio que um relato como esse ganharia também a minha filha, bom Brabantio, faço o melhor que pode do mal feito, armas partidas sempre servem mais que mãos vazias, Brabantio ouça o que ela diz, se confessar que fez parte da corte, que a maldição me atinja, se eu a ele com a minha doçura, venha cá, de todos que aqui estão, a quem diria dever mais obediência, desdêmona meu bom pai, eu vejo aqui um dever dividido, devo ao senhor educação e vida, e vida e educação me ensinaram a respeitar quem tudo me merece, até que fui filha, mas, casada, tanto respeito quanto a minha mãe lhe teve, preterindo assim seu pai, ouso afirmar que devo dedicar ao Mouro, meu marido, Brabantio Deus o quis, pra mim acabou tudo e, senhor Duque, vamos passar ao que interessa, o estado, é melhor adotar que gerar filhos, venha cá, Mouro, aquele do, de coração, aquilo que se não fosse seu, de coração, jamais daria, só por você, joia, alegro-me por não ter outra filha, pois sua fuga havia de ensinar-me a ser cruel tirano, já acabei, Duque que o fale em seu lugar, dando sentença que aos amantes ajude no caminho de seu favor, quando não há remédio vai-se a dor, pois, se encara o pior sem esperança, pois lamentar o mal que já passou é quase que pedir um novo mal, do que a fortuna impede de evitar a paciência rir, se alguém chorar, o roubado que ri roube o ladrão, roubar a si mesmo o que lamenta em vão, Brabantio então pros turcos se prepudir, não a perdemos, pois basta sorrir, aguenta bem a pena quem aguenta só palavras de apoio que acalenta, mas quem aguenta da sentença a dor com paciência apaga o seu valor, sentenças de sabores contrastados confundem, sendo fortes pros dois lados, ponto Duque e o turco, fortemente preparado, rumo para Chipre, Otelo, as condições de força dessa praça lhe são mais conhecidas do que a ninguém, e, embora tenhamos lá um substituto de reconhecida eficiência, mesmo assim a opinião geral, a grande soberana da eficácia, lhe dá seu voto de maior segurança, terá portanto de empanar o brilho de sua recente fortuna, com esta expedição mais rude e retumbante, Otelo Senadores, o hábito tirano fez do leito metálico da guerra o meu colchão de plumas, reconheço encontrar alegria natural em tal rudes e estou pronto a engajar-me na guerra de hoje contra os otomanos, humildemente, então, peço ao Estado para minha esposa providências justas, segundo o seu lugar, e tratamento que acorde com o seu berço, Duque se o quiser, que seja com o pai dela, Brabante isso eu não quero, Otelo nem eu, Desdemona nem eu também lá ficaria para trazer incômodo a meu pai, por ter-me ante os seus olhos, Senhor Duque, prestai vosso alto ouvido a minha história, para que eu possa, com a vossa voz, fortalecer minha simplicidade, Duque digo o que desejar, Desdemona que amava o Moro para viver com ele a minha violência e desafio gritam ao mundo, assim, meu coração aceita a profissão de meu Senhor, vi o rosto de Otelo em sua mente, e a sua honra e a sua valentia eu consagrei minha alma e o meu destino, assim, senhores, se eu ficar aqui, Mariposa da Paz, com ele na guerra, eu arcarei com dor o longo tempo de sua ausência, deixai-me ir com ele, Otelo senhores, vossos votos, e eu vos rogo atender-lhe o pedido, não o peço para atender desejos de apetite, nem para servir fervores ditos jovens, que em mim já são passados, ou para o gozo de uma satisfação própria e correta, mas, sim, para estar tranquilo quanto a ela, e peço aos céus que nunca vos ocorra julgar que eu poderia ser relapso por tê-la ao lado, não, quando brinquedos ou asas de cupido, com luxúria, tolherem minha razão e atividade, e o meu prazer manchar o meu trabalho, que o meu escudo vire frigideira, e que as mais sódidas adversidades venham manchar minha reputação, do que tudo será como determinarem, fique a louvar, o assunto é de urgência e apressa em pera, parta ainda esta noite, desdemona esta noite, do que esta noite, ponto Otelo e de bom grado, do que pelas dez da manhã nos reunimos, Otelo, deixe aqui um oficial que há de levar-lhes nossas instruções, mas tudo que de honra e etiqueta lhe for devido, Otelo senhor, o meu alferes é um homem honesto, confiável, e peço que lhe escolte a minha esposa, levando o que pareça necessário me seja entregue, do que seja tudo assim, boa noite a todos, meu nobre senhor, se a virtude bonita é em seu desvelo, seu genro é menos negro do que belo, senador um bom moro, adeus, cuide bem de desdemona, brabante-o se tem olhos pra ver, cuida, sim, pode enganá-lo, se enganou a mim, saindo que, senadores, oficiais etc, Otelo aposta a vida em sua honra, Iago, a ti devo entregar minha desdemona, peço que tua mulher ajude em tudo, e atraga-me depois, com toda a pompa, vamos, desdemona, uma hora apenas de amor e providências mais mundanas, obedecendo ao tempo é o que nos resta, saindo Otelo e desdemona, Rodrigo Iago, Iago o que lhe queres, meu coração, Rodrigo o que acha que eu devo fazer, Iago ora, ir para a cama, dormir, Rodrigo vou afogar-me imediatamente, Iago se o fizeres, não contes nunca mais com o meu amor, e por que, meu tolo cavaleiro, Rodrigo viver é uma bobagem, se é tormento, e a receita que temos é morrer, se a morte é nosso médico, Iago mas que vergonha, já olhei o mundo quatro vezes sete anos e sei distinguir o benefício da injúria, nunca encontrei um homem que soubesse amar a si mesmo, antes de dizer que iria afogar-me por causa de uma frangota, trocaria minha condição de homem pela de um macaco, Rodrigo o que devo fazer, confesso ser vergonha amar tanto, mas não tenho em mim virtude para evitá-lo, Iago virtude, ora, pílulas, em nós mesmos que somos assim ou assim, nossos corpos são jardins, dos quais nossas vontades são os jardineiros, de modo que podemos plantar urtigas, ou semear alfaces, criarmos essopo ou arrancarmos ou colhermos tomilho ponto e vírgula, cultivá-lo com um gênero de ervas ou dispersá-lo com muitas, pelo estéreo ou pelo ósseo ou estrumado pela indústria, ora, o poder, como autoridade corretora dele reside em nossa vontade, se a balança de nossas vidas não tivesse uma medida de razão para contrabalançar a outra metade de sensualidade, o sangue e a baixeza de nossas naturezas nos conduziriam a conclusões desatinadas, porém nós temos razão para esfriar nossas emoções mais desabridas, nossas ferroadas carnais, nossa luxúria descontrolada, o que me leva a tomar isso que tu chamas de amor por ramo ou enxerto, Rodrigo não pode ser, e água é só uma luxúria do sangue, e uma concessão da vontade, vamos, sejas homem, afogar-te, afogamos gatinhos e cãezinhos cegos, eu me digo teu amigo, confesso me ligado aos teus interesses com fios de força duradoura, e eu jamais poderia ajudar-te tanto quanto agora, põe dinheiro em tua bolsa, vai com estas guerras, ao ter o teu aspecto com uma barba emprestada, eu te digo, põe dinheiro em tua bolsa, não é possível que desdemona continue a amar o moro por muito tempo, põe dinheiro em tua bolsa, e nem ele a ela, foi um começo violento, e verás um final equivalente, mas põe dinheiro em tua bolsa, esses mouros são inconstantes em seus desejos, enche a tua bolsa de dinheiro, a comida que para ele agora é tão deliciosa quanto a caroba daqui a pouco lhe parecerá amarga como geló, ela terá de trocá-lo pela juventude, quando ela estiver saciada do corpo dele, descobrirá o erro de sua escolha, ela vai precisar de uma mudança, vai ser preciso, portanto, põe dinheiro em tua bolsa, se quiseres danarte, procura meio mais delicado que o afogamento, arranja todo o dinheiro que puderes, se uma cerimônia e um juramento fraco entre um bárbaro errante e uma veneziana super requintada não forem demais para minha esperteza unida a todas as tribos do inferno, as de gusala, portanto, arranje dinheiro, dane-se o afogamento, é fora de propósito, melhor pensar em enforcar-te ao ganhar tua alegria do que em te afogares e passar sem ela, Rodrigo ficará firme com minhas esperanças, Iago tem confiança em mim, anda, vai arranjar dinheiro, já te disse muitas vezes, e te repito e repito, eu odeio moro, minha causa é forte, tuas razões não são menores, hajamos juntos em nossa vingança contra ele, se lhe pões chifres, para ti será um prazer, para mim, divertimento, há muito para acontecer no ventre do tempo, que será parido, anda, vai, arranja dinheiro, amanhã falamos mais, adeus, Rodrigo onde nos encontramos de manhã, Iago onde estou alojado, Rodrigo irei logo cedo, Iago anda, vai, até, compreendes, Rodrigo, Rodrigo o que foi? Iago nada mais de afogamentos, viste, Rodrigo mudei de ideia, Iago anda, vai, adeus, põe dinheiro em tua bolsa, sai Rodrigo, faço assim de meu bobo e minha bolsa, seria profanar o que aprendi gastar meu tempo com um palerma desses, se não pra lucro meu, odeio moro, e dizem por aí que em meus lençóis ele fez meu papel, não sei se é certo, mas, para mim, só suspeitar é o mesmo que certeza, no caso, ele me estima, o que me facilita abusar dele, Cassio é direito, eu preciso pensar, para ter-lhe o posto e cumprir meu desígnio, baixeza dupla, como, deixa eu ver, depois de um tempo, sussurrar ao Telo que Cassio é muito livre com sua esposa, ele é suave de aspecto e de maneiras, tem jeito de fazer mulher trair, o moro é de nascença franco e aberto, julgando honesto quem o aparenta, tão fácil de levar pelo nariz quanto um asno, está planejado, o inferno e a escuridão para o nosso mundo do monstro o parirão, sai, ato 2c na primeira, um porto em Chipre, entra montano, com dois cavaleiros, montano do cabo, o que se pode ver no mar, cavaleiro um nada, a maré está alta e revolta, e eu não consigo, entre o céu e as ondas, ver qualquer vela, montano parece-me que o vento grita, enterra, e sacode as muralhas como nunca, se maltratou assim também o mar, que viga de carvalho, ante tais ondas, fica no encaixe, que novas teremos, cavaleiro 2 a desagregação da frota turca, pois basta olhar da praia espumejante para ver as cristas atacando o céu, o vasto mar batido pelo vento jura água na ursa flamejante, qual querendo apagar o polo fixo, eu jamais vi igual perturbação no mar revolto, montano se a esquadra turca não tiver arribado, naufragou, é impossível que enfrente isto, entra o cavaleiro 3, cavaleiro 3 novas, senhores, terminou a guerra, a tempestade bateu tanto nos turcos que interrompeu seus planos, outra anau veneziana viu uns graves danos em quase toda a frota, montano isso é verdade, cavaleiro 3 anau já está no porto, e uma anau leve, e Michele Caciu, tenente do guerreiro Mouro Otelo, desembarcou, o Mouro está no mar, e com plenos poderes vem pra Chipre o ponto montano alegro-me, é um governador de mérito, cavaleiro 3 mas o tal Caciu, apesar do conforto das perdas turcas, tem aspecto triste, reza pro Mouro estar em segurança, pois separaram-se na violência da horrenda tempestade, montano queira Deus, pois já servi com ele, que comanda como bom militar, vamos à praia, tanto pra ver a nave que chegou quanto pra procurar o bravo Otelo até fazermos onda e céu azul não mais se distinguirem, cavaleiro 3 vamos lá, pois a cada minuto há expectativa de mais chegada, entra Caciu, Caciu graças aos bravos desta grande ilha por honrarem Mouro, e que os seus lhe deem defesa contra os elementos, pois o perdi num mar tumultuado, montano tem boa anau, Caciu e de vergas bem fortes, e o piloto é especialista mais que comprovado, minha esperança, pois, sem ser extrema, tem boa base, fora, uma vela, uma vela, uma vela, entra um mensageiro, Caciu que barulho é esse, mensageiro está vazia a cidade, a beira mar juntou-se o povo, e gritam uma vela, Caciu que espero seja do governador, uma salva, cavaleiro 2 foi disparado a salvo em corteza, e amigo, Caciu senhor, peço que vá saber ao certo quem está chegando, cavaleiro 2 já vou, sai, montano mas, bom tenente, o general casou-se, Caciu com grande sorte, conquistou donzelac supera retratos e elogios, que fica além da pena que mais louva, e simplesmente como foi criado é marco de excelência, volta o cavaleiro 2, quem chegou, cavaleiro 2 o alferes do general, um tal Iago, Caciu teve bons ventos para a travessia, até o mar, a tempestade e os ventos, roxas profundas, e bancos de areia, armadilhas praquilhas inocentes, sensíveis à beleza, repudiam sua natureza e deixam passar livre desdemona divina, montano quem é ela, Caciu a capitã de nosso capitão, foi escoltada pelo bravo Iago, cuja ribada adiantou-se até ao pensamento, Zeus, proteja o telo e enfuna as suas velas com teu sopro, pra sua nau abençoar a praia e ele correr pros braços de desdemona, reacender nosso espírito abafado e trazer conforto a Chipre, entram desdemona, Iago, Emília e Rodrigo, mas vejam, a riqueza da nau está em terra, homens de Chipre, agora, de joelhos, salve, senhora, e que a graça divina na frente, atrás, por todo lado, enfim, sempre a envolva, desdemona obrigada, bom Caciu, que novas pode dar-me de meu amo, Caciu que esteja em terra, eu não tenho notícia, só que está bem, e que vai chegar breve, desdemona mas temo, como foi que se perderam, fora, uma vela, uma vela, Caciu grande luta entre o mar e o céu nos separou, mas, ouçam, uma vela, Cavaleiro 2 estão dando salvas para a Cidadela, é amigo, também, Caciu eu digo o mesmo, bem-vindo, ao Férez, para Emília, bem-vinda, senhora, não se deixe irritar, meu bom Iago, por meu gesto excessivo, são meus modos que me fazem ousar na cortesia, beija Emília, Iago senhor, se ela lhe desse em lábios tudo o que me dá em língua, acharia bastante, Caciu ela nem fala, Iago fala até demais pro meu gosto, quando quero dormir, ela reflete, com a mão no coração, e só pensando castiga, Emília você não tem motivos para dizê-lo, Iago eu sei, na rua são como retratos, na sala, sinos, na cozinha, feiras, santas se ofendidas, demos na ofensa, na casa brincam, o ofício é na cama, desdemona mas que vergonha, caloneador, Iago pois eu sou turco, se não for verdade, de pé, só brincam, trabalham deitadas, Emília só não quero que seja quem me faça o elogio, Iago e nem eu fazê-lo, desdemona que diria de mim, para louvar-me, Iago senhora, não me peça que o faça, pois sempre fui um crítico ferrenho, desdemona vamos, tente, alguém já foi ao porto, Iago foi, senhora, desdemona não estou alegre, mas vou disfarçando que estou, dando aspecto de outra coisa, vamos ver, como, então, me louvaria, Iago estou pensando, porém minha invenção foi grudada, parece, na cabeça, secando o cérebro, mas minha musa trabalhou muito, e agora já parteja, se a bela é clara e sensata também, uma é para uso, a outra é para usar bem, desdemona muito bem, e se for escuro e viva, Iago se viva, mesmo sendo imitação, um branco há de escolher-lhe a escuridão, desdemona está piorando, Emília e se for linda e tola, Iago ser tola moça linda eu nunca vi, a bela faz tolinhos para si, desdemona esses são paradoxos velhos e bobos, que fazem os tolos rirem nas tascas, que elogio mísero não tem você, então, para que é tola e feia, Iago nunca ouve ninguém tão tola e feia que, como a bela, não armasse teia, desdemona mas quanto a ignorância, faz o melhor elogio para pior, e que elogio faria você uma mulher realmente merecedora, aquela cuja autoridade, por seu mérito, exigisse o bem até da própria maledicência, Iago aquela que foi bela sem orgulho, teve ouro porém não se cedendo, ao desejo fugiu, mesmo podendo, a que irada, e com vingança ao lado deixou fugir o desprazer tomado, a que o saber não fez, enfraquecida, tomar gato por lebre nesta vida, a que pensou sem nunca contar nada, e aos que a seguiam e nunca deu olhada, essa, sim, se existiu foi criatura desdemona para fazer o que, Iago dá de mamar e falar de costura, desdemona mas que final capenga e impotente, não aprenda com ele, e milha, embora seja seu marido, o que diz, Cassio, ele não é um conselheiro profano e abusado, Cassio e grosseiro, senhora, em seu falar, há de apreciá-lo mais como soldado do que como intelectual, e a água parte, ele a toma pela mão, isso, muito bem, segrede, com uma teiazinha dessas eu apanho uma mosca do tamanho de Cassio, isso, sorri um pouco mais para ela, vou enredá-lo em sua própria corte, disse a verdade, é isso mesmo, se truques como esses o privarem de sua tenentice, teria sido melhor que não beijasse seus próprios dedos tantas vezes, como irá fazer já de novo, para ser cavaleiro, muito bem, beijou bem, vai bem a cortesia, de novo os dedos nos lábios, para você, seria melhor que fossem clisteres, clarinada, o moro, conheço o toque, Cassio é verdade, desdemona pois vamos recebê-lo, Cassio lá vem ele, entra Otelo, com séquito, Otelo minha bela guerreira, desdemona Otelo amado, Otelo e com tanta alegria quanto assombro que eu te vejo, alegria da minha alma, se toda tempestade traz tal calma, que os ventos soprem acordando a morte, e que os cascos escalem montes de água até o limpo, para afundar tão longe quanto o inferno do céu, morrer agora seria o auge da felicidade, pois temo que minha alma alcance nível tão alto de contentamento que outro momento tão confortador não apareça no porvir, desdemona que os seus permitam que eles e o amor só cresçam até nossa velhice, Otelo amém aos deuses, não consigo falar de tanto bem, ele sufoca, é alegria demais, beijam-se, e seja este o auge da discórdia de nossos corações, e a água parte, está afinado, mas eu solto a cravela dessa música, juro que eu solto, Otelo vamos pro castelo, os turcos se afogaram, foi-se a guerra, como estão meus amigos na cidade, você será bem quista em Chipre, amada, sempre encontrei amor aqui, doçura, falo demais e fico degustando o meu bem-estar, por favor, bom Iago, desembarque no cais os meus baús, conduza o mestre até a cidadela, ele é dos bons, e sua competência pede respeito, vem, então, desdemona, repito que é feliz o encontro em Chipre, saem todos menos Iago e Rodrigo, e água soldados que saem, me encontrem logo, logo, no porto, a Rodrigo, vem cá, se és valente, e dizem que os piores homens, quando apaixonados, passam a ter uma nobreza de natureza maior do que a que lhes é inata, escuta-me, o tenente está de vigília esta noite, no pátio da guarda, primeiro, preciso dizer-te o seguinte, desdemona está abertamente apaixonada por ele, Rodrigo por ele, ora, não é possível, Iago tapa a boca e deixa a tua alma ser aconselhada, lembra-te da forma violenta porque ela se apaixonou pelo Moro, só por ele se gabar e contar umas mentiras fantásticas, será que iria continuar a amá-lo por sua tagarelice, que o teu criterioso coração nem pense nisso, os olhos dela precisam ser alimentados, e que prazer terá ela em olhar para o diabo, quando o sangue ficar anestesiado com o ato da luxúria, teria de haver, para reinflamar-lhe e dar a saciedade novo apetite, encanto de aspecto, sintonia de idade, hábitos e beleza, e em tudo isso o Moro peca pela falta, e, por sentir falta dessas conveniências desejadas, sua delicada ternura acabará por sentir-se abusada, começará a sentir engolhos, a não apreciar e a abominar o Moro, a própria natureza vai instruí-la nisso e empurrá-la para uma segunda escolha, e então, meu senhor, uma vez isso admitido, que é uma conclusão muito ponderada e nada forçada, quem fica tão eminentemente qualificado quanto o Cassio, um crápula muito volúvel, que pouco se importa de apresentar os modos mais corteses e corretos para ter oportunidade de alcançar seu desejo e sua disfarçada luxúria e moral, um crápula escorregado e sutil, um descobridor de oportunidades, com um olho capaz de criar e forjar vantagens, quando não tiver vantagens verdadeiras, um crápula diabólico, além do que o crápula é bonitão, jovem, com todos os requisitos que as cabeças verdes e tolas procuram, um crápula pestilento e total, e a mulher já está de olho nele, Rodrigo não acredito nisso, o comportamento dela é dos mais abençoados, e água abençoada uma figa, o vinho que ela bebia é feito de uvas, se fosse abençoado, ela jamais teria amado o Moro, não viste ainda agora como ela alisava a palma da mão dele, Rodrigo notei, sim, mas foi só por cortesia, e água juro que foi por luxúria, indício e obscuro prelúdio de uma história de luxúria e pensamentos sódidos, seus lábios chegaram tão perto que seus hálitos se abraçaram, quando tais simpatias mútuas abrem o caminho, logo, logo, chega a atividade maior e principal, a conclusão corpórea, deixa-te guiar por mim, eu te trouxe de vinesa, fica de guarda esta noite, para tua informação, Cassio não te conhece, eu não estarei longe de onde estiveres, encontra algum meio de irritar Cassio, seja por falar alto, por desrespeitar a disciplina, ou qualquer outro meio que te agrade, segundo o momento propiciar, Rodrigo está bem, e água o senhor, ele é esquentado, zanga-se num repente, e talvez te atinja com seu bastão de comando, provoca-la a fazê-lo, pois, só com isso, eu consigo fazer os cipriotas se revoltarem e não ficarem satisfeitos, se não com a demissão de Cassio, e assim será mais curto o teu caminho para os teus desejos, pelos meios que eu terei, então, para promovê-los, sendo removido com grande proveito este obstáculo, sem o que não teremos esperanças de prosperarmos, Rodrigo eu o farei, se encontrar qualquer oportunidade, e água com o meu apoio, encontra-me daqui a pouco na cidadela, eu tenho de desembarcar a tralha dele, adeus, Rodrigo adeus, sai, e água que Cassio a ame, bem que eu acredito, que ela a ele, acho bem plausível, o Moro, mesmo que eu não o suporte, é de si nobre e constante no amor, e aposto que o será, para Desdemona, um marido querido, a ela eu amo, e não só por luxúria, embora incorra em pecado de monte equivalente, mas sou movido, em parte, por vingança, já que suspeito que o lascivo Moro ocupou meu lugar, e pensar nisso me tritura as entranhas qual veneno, minha alma não irá se contentar antes do acerto, mulher por mulher, ou quero, ao menos, afundar o Moro em um ciúme tão desatinado, que o pensar não dá cura, e para isso se se lixo de Veneza, que instigo para a caçar mais depressa, cumpre o trato, eu consigo alcançar Michele Cassio, o acuso como quero junto ao Moro, creio que ele também usou minha cama, e faço o Moro, grato, por amor pagar-me por fazê-lo igreja e o asno, e perturbar sua paz e paciência até a loucura, é isso, está confuso, mas safadeza só se vê com uso, sai, cena segunda, Chipre, diante do castelo de Otelo, entra o Arauto de Otelo, com uma proclamação, Arauto é desejo de Otelo, nosso nobre e amado general, que, em função de certas novas horas chegadas, informando da total perda da esquadra turca, que todos comemorem o triunfo, alguns dançando, alguns fazendo fogueiras, cada um se divertindo e celebrando como sua preferência quiser, pois, além dessas boas novas, estarão comemorando suas núpcias, assim desejou que fosse proclamado, todos os locais públicos já estão abertos, estão todos livres para festejar desde agora, às cinco horas, até o sino Badalar às onze, que o céu abençoe a ilha de Chipre, nosso nobre general Otelo, cena terceira, Chipre, dentro do castelo, entram Otelo, Desdemona, Cassio e Criados, Otelo faça guarda hoje à noite, bom Michele, fiquemos nós em limites honrosos, que não firam a descrição, Cassio e Agu já deu ordens para tudo, mas mesmo assim estarei, em pessoa, olhando tudo, Otelo e Agu em muito sério, boa noite, Michele, amanhã cedo venha falar comigo, amada, vamos, a compra feita, onde seguir-se os frutos, os lucros estão por vir, para nós dois, boa noite, sai Otelo e Desdemona, entra Iago, Cassio bem-vindo, Iago, temos de ir para a guarda, Iago agora, não, tenente, ainda não são dez horas, o nosso general nos deixou cedo assim por amor, a sua Desdemona, e portanto não o culpemos, ele ainda não gozou os prazeres da noite com ela, que é diversão para Júpiter, Cassio ela é uma senhora do maior requinte, Iago e aposto que cheia de encantos, Cassio em verdade, é uma criatura cheia de frescor e delicadeza, Iago e que olhos, a mim parecem um desafio ou provocação, Cassio um olhar amável, porém sempre modesto, Iago e, quando fala, é um alarma para o amor, Cassio de fato ela é perfeita, Iago que tem um lençóis felizes, vamos, tenente, eu tenho um garrafão de vinho, e aqui fora um par de galantes de chipre, que gostariam de beber um gole a saúde do negro Otelo, Cassio não esta noite, meu bom Iago, tenho a cabeça tristemente fraca para bebida, gostaria que a corteza inventasse um outro tipo de costume para festejar, e agora, são amigos nossos, só um copo, eu bebo por você, Cassio já tomei um copo esta noite, e mesmo assim diluído, e veja as novidades que já criou aqui, tenho a infelicidade dessa moléstia, e não ouso expor minha fraqueza a mais nenhum, Iago o que é isso, homem, é uma noite de festa, nossos amigos estão pedindo, Cassio onde estão eles, Iago aí na porta, peço que os convide a entrar, Cassio vou convidar, mas é a contra gosto, Iago se eu faço engolir sequer um copo, além daquele que tomou mais cedo, vai ficar mais briguente e ofensivo que cachorro de moça, e o pateta do Rodrigo, que por amar desdemona está insano, já festejou muito, e bebeu mais ainda, está de guarda, três jovens cipriotas, fanfarrões que botam lá no alto a sua honra, e tipificam os brilhos da ilha, já saturei de bebida esta noite, e também estão de guarda, com esses bêbados, eu meto Cassio em uma confusão que ofende a ilha toda, entra um montano, Cassio e outros, aí vem eles, se disso tudo eu colher o que sonho, meu velamo estará bem infunado, Cassio eu sei que já tomei uma rodada, montando só um pouquinho, só uma caneca, palavra de honra, e água lá, traga um vinho, ele canta, deixa a caneca canegar, deixa a caneca canegar, um soldado é um varão, a vida não dura, não, soldados só querem tornar, vinho, rapazes, Cassio palavra que é uma canção e tanto, e água aprendi na Inglaterra, onde eles são de fato uns bebedores poderosos, os dinamarqueses, os alemães, até os holandeses pançudos, vamos, bebam, não são nada perto dos ingleses, Cassio mas o inglês é mesmo assim tão bom de bebida, e agora, ele derruba facilmente qualquer dinamarquês, para ganhar de alemão, nem sua, e o holandês já está vomitando enquanto o inglês enche mais um canecão, Cassio a saúde do nosso general, montano apoiado, tenente, e aqui está o meu, também, e água doce Inglaterra, ele canta, o rei Estevão era um bom rapaz cuja calça custou uma coroa, para ele se expense eram demais, e o alfaiate um sujeito à toa, ele é o homem de fama e coração, e você não passa de ralé, o orgulho é que estraga esta nação, pois então vista a capa e dê no pé, mais vinho, vamos, Cassio juro por Deus que essa canção ainda é melhor do que a outra, e água quer ouvi-la outra vez, Cassio não, porque considero quem faz essas coisas indigno de ser lugar, muito bem, Deus está no alto, e há almas que devem ser salvas, e há almas que não devem ser salvas, e água lá e isso é verdade, bom tenente, Cassio da minha parte, sem querer ofender o general nem ninguém, e água eu também, tenente, Cassio a, mas com sua licença, não antes de mim, o tenente deve ser salvo antes do alférez, agora chega disso, e vamos ao que nos importa, Deus que perdoe nossos pecados, cavaleiros, vamos ao trabalho, não pensem os senhores que esteja bêbado, este é o meu alférez, esta, a minha mão direita, e esta, minha mão esquerda, neste momento eu não estou bêbado, posso ficar de pé muito bem, e falar muito bem, todos mais do que bem, Cassio muito bem, então, mas não devem pensar que eu esteja bêbado, sai, montando para a plataforma, amigos, vamos dar guarda, e água veja o homem que foi a sua frente, como soldado ele é digno de César, e até de comandar, porém seu vice é um equinócio para as suas virtudes, da mesma dimensão, é de dar pena, e temo que, por confiar o Mouro nele, um dia de fraqueza como este é a balha ilha, montando mas isto é frequente, e água sempre acontece antes de ir dormir, pode dar guarda dois dias seguidos se fica sem beber, montando seria bom que o general fosse informado disso, talvez não o perceba, ou, porque é bom, só veja em Cassio a virtude aparente, e não olhe para os males, não é isso, entra Rodrigo, e água parte, a ele, como é, Rodrigo, vai atrás do tenente, como eu peço, sai Rodrigo, montando é uma pena, mesmo, que o nobre Mouro põe em risco um tal posto de comando, com alguém que sofre desse mal inato, seria ação honesta ir contá-lo ao Mouro, e água, mas eu, nem por toda a ilha, gosto de Cassio, e faria de tudo vozes fora socorro, socorro, e água para curá-lo do mal, mas o que é isso, entra Cassio, empurrando Rodrigo, Cassio e raios, calhorda, vagabundo, montando mas o que foi, tenente, Cassio um safado, a me ensinar a dar guarda, mas eu amasso o safado com uma garrafa de palha, Rodrigo me amassa, Cassio e ainda fala, crápula, bate em Rodrigo, montando bom tenente, por favor, abaixe a mão, Cassio me largue, ou eu lhe arrebento a cabeça, montando vamos, vamos, o senhor está bêbado, Cassio bêbado, eles brigam, e água parte a Rodrigo, depressa, vá gritar que é um motim, sai Rodrigo, não, bom tenente, pelo amor de Deus, socorro, amigos, tenente, montando, ajudem, afinal isto é uma guarda, soa um sino, quem está tocando o sino, ora, diabos, acordou a cidade, por Deus pare, tenente, isso mancha para sempre, entram o telo e cavaleiros, armados, o telo o que houve aqui, montando o diabo, estou sangrando, estou ferido, imortal, o telo parem o morram, e água bom tenente, montando, cavaleiros, esquecem onde estão e o seu dever, mas que vergonha, o general falou, o telo vamos, vamos, como é que começou, viramos turcos e nós mesmos, fazemos o que o céu impediu aos otomanos, sejam cristãos e parem com essa briga, quem se mexer para agradar sua raiva esquece a alma e, ao mover-se, morre, parem o sino, alarma toda a ilha em seu repouso, o que foi, senhores, honesto Iago, de ar tão lamentoso, diga, quem começou, amigo, eu peço, Iago não sei, estavam todos se entendendo, nos termos e no jeito, como noivos se despindo para deitar, de repente, como se algum planeta os atingisse, saltam espadas contra um peito e outro, em combate sangrento, eu não sei bem quem começou essa luta mesquinha, pena é não ter perdido em guerra, nobre as pernas com que entrei em coisa assim, Otelo esqueceu-se, Michele, de quem era, Caciu peço perdão, não posso nem falar, Otelo bravo montano, sempre tão cortês, e cuja criteriosa juventude o mundo conheceu, dando ao seu nome o elogio dos sábios, o que o ouve, para assim manchar sua reputação e trocar o respeito pelo nome de Baderneiro, quero uma resposta, montano nobre Otelo, eu estou muito ferido, o oferece algo é que pode informá-lo, enquanto eu calo, pois falar-me custa, de tudo quanto sei, e não sei nada de irreprovável no que disse ou fiz, a não ser que ter honra seja vício, e defender-nos seja hoje pecado se nos atacam, Otelo juro, pelos céus, que o sangue já começa a dominar-me, e a paixão, me atacando o julgamento, ameaça vencer, por Deus, se eu ajo, se levanto este braço, o mais capaz dentre vocês afunda, digam logo como e por quem foi começada a briga, e o culpado provado desta ofensa, mesmo que geme o meu, do mesmo parto, me perderá, numa cidade em guerra, perturbada, e com o povo apavorado, criar batalhas pessoais, domésticas, à noite, e no pátio onde se guarda, é monstruoso, Iago, quem fez isso, montando-se por conluio ou por peso de posto, não contar a verdade pura e simples, não é soldado, Iago não me agrida assim, eu prefiro perder a minha língua, que ter de macular Michele e Cassio, mas creio que dizer o que é verdade, não poderá feri-lo, general, estando montando-eu a conversar, chegou alguém, gritando por socorro, e atrás dele, Cassio, com uma espada em riste, e montando, com cortesia, pediu a Cassio que parasse logo, eu atendi o outro, que gritava, pra que a cidade, como aconteceu, não se assustasse, porém ele, rápido, escapou-me, e eu então voltei, por ouvir o canglor dessas espadas, e Cassio, com blasfêmias, que até hoje não ouvir usar, quando voltei, foi tudo rápido, eles estavam juntos, atracados e os murros, como estavam, quando o senhor chegou, para apartá-los, mais do que isso, não sei relatar, mas sei que todo homem, cai em falta, e embora Cassio, possa ter ferido, como se faz na raiva, até um amigo, estou certo, de que Cassio, também teve do outro, que fugiu alguma ofensa, que não pôde engolir, Otelo, bem sei, Iago, que é por honestidade, e amor que fala, favorecendo Cassio, Cassio, eu o amo, mas nunca mais, para oficial dos meus, entram Desdemon e outros, veja que despertou o meu amor, você será um exemplo, Desdemon o que é que ouve, Otelo está tudo bem, vamos deitar, doçura, senhor, de suas feridas, cuido eu mesmo, podem levá-lo, Montano é levado embora, Iago, olha bem pela cidade, e acaba com essa briga desastrada, vamos, querida, vida militar, deita em paz, e acorda para lutar, saem todos menos, Iago e Cassio, Iago como é, tenente, está ferido, Cassio para além de qualquer cura, Iago, Santa Mãe, que Deus não o permita, Cassio reputação, reputação, pedi minha reputação, pedi a parte imortal, senhor, de mim mesmo, e o que resta é animal, minha reputação, Iago, minha reputação, Iago honestamente, pensei que havia recebido, algum ferimento no corpo, que é bem mais grave do que na reputação, reputação é uma invenção inútil e fabricada muitas vezes conseguida sem mérito e perdida sem merecimento, ninguém perde nada de reputação a não ser que a se considere como perdedor, vamos, homem, há muitos jeitos de se conquistar de novo o general, o senhor foi sopanhado em um mau momento dele, punido mais por política do que por inimizade, isso mesmo, assim como quem espanca seu cachorro inofensivo para espantar algum leão ameaçador, basta que o procure, como suplicante, que ele será seu de novo, Cassio eu suplicaria antes para ser desprezado do que para enganar um comandante tão bom com um oficial tão fútil, tão bêbado e tão indiscreto, bêbado, e falando como papagaio, e discutindo, e se exibindo, a debater idiotices pomposas com a própria sombra, ó espírito invisível do vinho, se não és conhecido por nenhum nome conhecido, vamos chamar-te diabo, Iago quem foi que o senhor saiu perseguindo com a espada, o que lhe fez ele, Cassio eu não sei, Iago será possível, Cassio eu me lembro de um montão de coisas, mas nenhuma distintamente, uma briga, mas sem motivo, meu Deus, como podem os homens enfiar um inimigo na boca, a fim de lhes roubar o cérebro, ou nós com alegria, festa, prazer e aplauso, transformarmo-nos em animais, Iago mas o senhor agora parece muito bem, como se recuperou desse modo, Cassio por capricho do demônio embriaguez, que cedeu lugar ao demônio ira, uma imperfeição revela-me ainda outra, e faz-me desprezar a mim mesmo, Iago vamos, é moralista muito severo, na época, o local e a condição em que se encontra esta terra, claro que desejaria que isto não tivesse acontecido, mas, tudo estando como está, remendo em seu próprio benefício, Cassio se eu lhe pedir meu posto de volta, ele há de me dizer que sou um bêbado, tivesse eu tantas bocas quanto a ida e tal resposta, as taparia todas, ser agora um homem sensato, daí a pouco um tolo, e logo adiante uma fera, todo copo desatinado e em maldito, tudo o que ele contém, um demônio, Iago ora vamos, o bom vinho é uma criatura familiar, sendo bem usado, deixe de clamar contra ele, e, bom tenente, creio que sabe que o amo, Cassio creio que já o provei, senhor, eu, bêbado, Iago o senhor, como qualquer homem vivo, pode ficar bêbado em algum momento, eu lhe direi o que fará, a esposa de nosso general é agora o general, posso dizê-lo pelo seguinte, que ele está totalmente devotado e entregue a contemplação, a observação e apreciação de todas as suas partes e graças, confesse-se livremente a ela, importune é para que ela o ajude a reconquistar seu posto, ela é tão franca, tão bondosa, tão viva, de disposição tão abençoada, que considera defeito, em sua bondade, não fazer mais do que lhe pedem, essa briga entre o senhor e o marido dela, peça-lhe que remende, e ponha o meu futuro contra qualquer aposta de monta, que a rachadura em seu amor, ficará ainda mais forte do que era antes, Cassio é bom conselho, Iago e, eu garanto, dado com a sinceridade do amor, e na mais pura bondade, Cassio vou pensar bem, e logo de manhã irei rogar a virtuosa desdêmona, que se empenhei por mim, eu desespero de qualquer futuro, se for dispensado aqui, Iago e tem razão, boa noite, tenente, tenho de ir para a guarda, Cassio boa noite, honesto Iago, sai, Iago e quem dirá que eu hajo qual vilão, se dou conselho honesto assim, de graça, sujeito a provas, e o caminho certo para ter de novo o moro, pois é fácil persuadir desdêmona, suave, a tudo que é honesto, é generosa como os livres elementos, portanto, levar o moro a negar seu batismo, ou tudo mais que redime o pecado, com a alma dele escrava desse amor, ela faz ou desfaz, como quiser, enquanto o apetite for o Deus que o enfraquece, como sou vilão aconselhando Cassio a um tal caminho, que só lhe trará bem, bendito inferno, para cometer seus mais negros pecados, os demônios começam celestiais, como eu agora, enquanto o tolo honesto pede a desdêmona que o ajude e salve, e ela por ele há de implorar ao moro, eu derramo em seu ouvido o veneno que é por luxúria que ela o quer de volta, e, quanto mais buscar ela ajudá-lo, mais o desacredita junto ao moro, transforma-se em sua virtude em piche, e com sua bondade eu teço a rediquear de enredar os três, entra Rodrigo, então, Rodrigo, Rodrigo estou nesta caçada não como cão que lidera, mas como qualquer um da matilha, meu dinheiro já quase acabou, e esta noite apanhei uma boa surra, creio que o resultado vai ser que só ganharei experiência com tudo que estou passando, seja lá o que for, sem dinheiro nenhum, e de volta a Veneza só com o que aprendi, e algo como são pobres os impacientes, feridas não se curam só aos poucos, jogamos com esperteza, não com mágica, espírito, para agir, precisa tempo, pois não vai tudo bem, Caciu espancou-te, mas, com essa dor, tu demitiste Caciu, se muita coisa cresce ao luz do sol, primeiro fruto amadurece logo, contenta-te, portanto, é de manhã, prazerias são e curtam nossas horas, vai deitar-te, onde estás a quarta e lado, vai logo, mas depois saberás mais, não, vai-te logo, sai Rodrigo, há muito o que fazer, Emília há de pedir por Caciu a ama, eu a instigarei, quanto a mim, pego o moro um pouco a parte, e o levo de surpresa onde Caciu suplica a sua mulher, essa hora, não posso perder tempo com demora, sai, ato trecena primeira, diante do castelo, entra Caciu, com músicos e o cômico, Caciu toquem aqui, senhores, que eu lhes pago, algo breve, e um bom dia ao general, eles tocam, com mico minha gente, será que seus instrumentos andaram em Nápoles, para falar assim pelo nariz, primeiro músico como é, senhor, como é, com mico esses aí, se faz o favor, são chamados instrumentos de sopro, um músico, claro que sim, senhor ponto com mico, isso é história de rabo, primeiro músico como história de rabo, senhor, com mico ora, senhor, segundo muitos instrumentos de sopro que conheço, mas, moçada, eis aqui o seu dinheiro, e o general gosta tanto de sua música, que deseja que os senhores, por amor dos amores, parem de fazer barulho com ela, primeiro músico, pois muito bem, senhor, nós não faremos, com mico se tiverem alguma música, que não se possa ouvir, podem tocar mais, mas, como se costuma dizer, ouvir música, não é coisa que o general goste muito de fazer, primeiro músico dessas, nós não temos, senhor, com mico então, enfiem suas flotas na sacola, que eu já vou, vão embora, desapareçam, saem os músicos, Cassio ouviu, meu honesto amigo, com mico não, não ouvi seu honesto amigo, ouviu senhor, Cassio pare com essas bobagens, olha que uma moeda de ouro para você, se a senhora que serve a esposa do general, já estiver de pé, diga-lhe que um tal Cassio, lhe implora o favor de umas palavras, será que pode, com mico de pé já está, e se o pé der para chegar até aqui, eu a informarei, entra Iago, Cassio vá, meu amigo, saiu cômico, em boa hora, Iago, Iago o senhor não dormiu, então, Cassio não, era dia quando nos deixamos, tomei a liberdade, Iago, de chamar sua esposa, meu pedido é que me obtenha algum modo de acesso a virtuosa desdemona, Iago há de vir, e eu, com arte, e de afastar o moro deste caminho, para que conversem mais livremente, Cassio humilde, eu lhe agradeço, sai Iago, eu nunca vi Florentino mais honesto e bondoso, entre Emília, Emília bom dia, bom tenente, eu sinto muito o seu desprazer, mas tudo há de dar certo, o general e a esposa falam disso, e ela o defende muito, diz o Mouro que quem feriu tem grande fama em Chipre, e grandes ligações, e por bom senso, só podia afastá-lo, mas que o ama, e não precisa mais que sua alfeição, para aproveitar a ocasião propícia, e trazê-lo de volta, Cassio mesmo assim, e se julgar correto assim fazê-lo, peço um momento para algumas palavras com desdemona sós, Emília por favor, entre, vou levá-lo onde há de encontrar tempo, para abrir o coração, Cassio muito obrigado, saem, cena segunda, no mesmo local, entram Otelo, Iago e outros cavaleiros, Otelo leva estas cartas, Iago, para o piloto, e por ele cumprimentos ao estado, isso feito, vou indo para o arsenal, vai ter lá comigo, Iago irei, bom senhor, Otelo senhores, vamos ver nossas defesas, cavaleiros estamos a suas ordens, saem, cena terceira, entram desdemona, Cassio e Emília, desdemona esteja certo, bom Cassio, que eu farei de tudo a meu alcance, para ajudá-lo, Emília boa senhora, eu sei que meu marido sofre, como se fosse ele, desdemona é o homem muito honesto, e creia, Cassio, eu hei de ter assim, ao meu senhor amigos, como antes, Cassio que bondade, venha ser o que for, Michele e Cassio, ele será para sempre um seu criado, desdemona senhor, sei que ama o meu amo, já o conhece bem, tenha certeza, de que não fica mais tempo afastado, do que exige a política, Cassio sei, senhora, mas a exigência, pode ser tão longa, alimentada por dieta fria, ou transbordar por causas esquisitas, que, eu ausente, o posto ocupado, ouvir o general, serviço e amor, desdemona nada disso, eu, aqui, diante de Emília, garanto-lhe o seu posto, fique certo que, se juro a amizade, cumpra o dito, a meu senhor eu não darei repouso, quieto eu falando, acabo-lhe a paciência, aulas na cama e os sermões à mesa, e de mesclar tudo o que ele fizer, com o preto de Cassio, fique alegre, pois sua defensora é de morrer, antes que abandonar a sua causa, entram o Telo e Iago, Emília eis meu senhor, madame, Cassio madame, eu me retiro, desdemona fique, para me ouvir falar, Cassio agora não, estou constrangido, sem jeito para ajudar meu caso, desdemona muito bem, seja como preferir, Iago ah, eu não gosto disso, o Telo o que me disse, Iago nada, senhor, ou se, eu não sei bem, o Telo não foi Cassio que deixou minha esposa, Iago Cassio, senhor, não posso acreditar que se esgueirasse assim, com ar de culpas só por vê-lo, o Telo pois creio que era ele, desdemona como está, meu senhor, estava falando com um suplicante, que muito sofre por seu desprazer, o Telo fala de quem, desdemona meu bom senhor, de Cassio, o seu tenente, se eu tiver o poder de como vê-lo, reconcilie-se logo com ele, pois se há alguém que o ama, que erra por engano e não por manha, então não sei julgar um rosto honesto, chame-o de volta, o Telo ele saiu agora, desdemona saiu, sim, estava tão humilhado, que sua dor ficou parte comigo, sofro com ele, amor, chame-o de volta, o Telo agora não, depois, doce desdemona, desdemona porém breve, o Telo mais breve, porque o pede, desdemona esta noite, ao jantar, o Telo não esta noite, desdemona o de amanhã, o Telo não vou jantar em casa, mas sim com os capitães, na cidadela, desdemona se não de noite, então na terça-feira, seja amanhã, tarde, ou noite, ou na quarta por favor, diga o dia, mas sem ser mais do que três, ele está penitente, e o seu pecado, em nosso entendimento, a não ser porque a guerra, faz exemplos de seus melhores, quase nem é erro ralhado em casa, quando deve vir, diga-me, o Telo, a minha alma indago, que me pediria que eu negasse, ou hesitasse assim, Michele Cacil, que acompanhou-o tanto em sua corte, que se eu, acaso, a se desmerecia, tomava o seu partido, custar tanto para ter perdão, pela virgem, eu faço, o Telo chega, e que ele venha quando quiser, eu não lhe nego nada, Desdemona nem deu nada, é como eu lhe lembrar que use as luvas, ou coma bem, ou fique agasalhado, ou implore que busque algum bom lucro para si mesmo, quando eu pedir algo no qual o seu amor esteja em jogo, terá muitos tropeços e obstáculos, de ardo a concessão, ponto, o Telo nada eu lhe nego, e só lhe peço que permita agora que eu fique só por mais alguns momentos, Desdemona e hei de negá-lo, não, adeus, senhor, o Telo adeus, minha Desdemona, irei já, Desdemona vamos, Emília, seja o que quiser, o que imaginar, eu obedeço, Sainz, Demona e Emília, O Telo doce e tolinha, maldita a minha alma se eu não a amo, e, quando a não amar, é a volta do caos, Iago nobre senhor, O Telo o que me diz, Iago, Iago durante a sua corte, sob cacil do seu amor, O Telo desde o início, mas por que pergunta, Iago só para satisfazer um pensamento, sem mais mal, O Telo mais do que pensou, Iago, Iago eu não julgava que ele a conhecesse, O Telo serviu-nos de correio muitas vezes, Iago é mesmo, O Telo é mesmo, é mesmo, mas o que vê nisso, ele não é honesto, Iago honesto, senhor, O Telo honesto, sim, honesto, Iago senhor, no que eu saiba, O Telo o que está pensando, Iago pensando, senhor, O Telo pensando, senhor, por Deus, faz de eco, como se ele pensasse em algum monstro, feio demais para a vista, o que é que pensa, ouvi, há pouco, que não gosta disso, quando Caciu saiu, do que não gosta, e quando disse que sabia tudo, durante minha corte, disse é mesmo, franzendo nesse instante a sua testa, como tentando trancar em seu cérebro alguma ideia horrível, se me ama, digo o que pensa, Iago senhor, sabe que o amo, O Telo assim o creio, e que eu saiba, com amor e honestidade, pesa as palavras antes de dizê-las, e me assusta, portanto, ao hesitar ponto e vírgula, tais coisas em velhaco desleal, são truques de rotina, mas, no justo, apontam para o que vem do coração, indisfarçável, Iago no que tange, Caciu, ouso dizer que o penso ser honesto, O Telo eu também, Iago todos devem parecer o que são, ou então não parecê-lo, O Telo por certo devem ser o que parecem, Iago então penso que Caciu seja honesto, O Telo não, Há algo mais aí, Diga-me, Por favor, Seu pensamento, O que rumina, E, O pior que pensa, Deus termos piores, Iago me perdoe, Embora esteja preso aos meus deveres, Não estou naquilo em que alivio o escravo, O que eu penso, Pode ser vil e falso, Qual o palácio em que o que é mais sórdido não entra às vezes, Ou que há tão puro em cujo peito apreensões infectas, Não ponham tribunais e neles julguem com termos legalistas, O Telo porém conspira contra o amigo, Iago, Quem o penso ofendido e o deixe estranho é o que lhe vai na mente, Iago eu lhe imploro, Porque eu, Talvez, Suspeite com malícia, A minha natureza sofre a praga de ver em tudo abuso, E o meu ciúme vê onde não há, Eu rogo, Então, Diante de conjecturas tão sem corpo, Que não as note, E nem se preocupe pelo que observei assim, De leve, Não lhe trará sossego, Ou bem tampouco, E nem a meu bom senso ou honestidade, Contar-lhe o que pensei, O Telo chagas de Cristo, Iago pra homem ou mulher, Bom nome é tudo, De nossas almas é a mais cara joia, Quem rouba a minha bolsa rouba nada, Era minha, Hoje é dele, Foi de mil, Mas quem de mim arranca meu bom nome, Não enriquece com o que me tirou, Mas a mim deixa pobre, Realmente, O Telo juro que hei de saber seu pensamento, Iago nem me tirando o coração o pode, Muito menos enquanto ele for meu, Ah, Cuidado com o ciúme, É o monstro de olhos verdes, Que debocha da carne que o alimenta, Vive o corno ciente e feliz, Se não amar quem peca, Mas como pesa cada hora aquele que ama, Duvida, Suspeita e mais ama, O Telo miséria, Iago são ricos pobres e ricos satisfeitos, Mas a maior riqueza é indigente, Pro que vive com medo de ser pobre, Que Deus e a minha tribo me defendam de ter ciúmes, O Telo mas por que diz isso, Julgas que eu viveria ciumento, A esperar cada fase da lua com novas suspeitas, Não, Se duvido, Resolvo logo, Chame-me de bode, Quando eu chegar a entregar minha alma a problemas nojentos e voláteis, Como os que sugeriu, Não dá ciúmes dizer que é a bela e cortês minha esposa, Que fala bem, Que toca, Dança e canta, Onde há virtude, Essas são virtuosas, Nem de meus poucos méritos eu tiro qualquer temor, Ou penso que ela peque, Tendo olhos, Escolheu a mim, Só duvido se eu vir, E vir com provas, E, Havendo prova, O que resta é isto, Renego, Juntos, O amor e o ciúme, E a água alegro-me, Pois ora tenho causa pra demonstrá-lhe amor, Como dever, Sendo mais livre, E como prometi ouço o que digo, Não fala de provas, Olhe bem a sua esposa com cacio, Com um olhar sem ciúme ou segurança, Não quero vê-lo, Nobre e generoso, Ser por isso abusado, Fique alerta, Conheça os hábitos de nossa pátria, Em Veneza elas deixam Deus ver coisas que não ousam mostrar a seus maridos, O feito só não pode ser sabido, O telou o que me diz, E a água ela enganou o pai para casar-se, E, Ao parecer temer o seu aspecto, Ela o amava, O telo amava, Sim, E a água então, Se tão jovem podia fingir tanto, Cegando o pai a ponto de ele crer que houvesse bruxaria, Mas me culpo, E só imploro pelo seu perdão, Portanto amá-lo, O telo pra sempre, Obrigado, E a água mas percebo que isso abateu um pouco, O telo mas nem um pouco, E a água eu receio que sim, Peço que considere que eu falei apenas por amor, Mas, Se o toquei, Imploro que não leve a minha fala para sentidos mais baixos ou mais amplos que os da suspeita, O telo não o farei, E a água se o fizesse, Senhor, Tornaria em vileza o que lhe disse, O que não quero, Cacil é meu amigo, Senhor, O vejo aflito, O telo nada disso ponto e vírgula, Pra mim desdemona sempre honesta, E a água que assim viva, E o senhor assim a pense, O telo no entanto, A natureza pode errar, E a água esse é o problema, Pois, Se ouso dizê-lo, Pois recusar tantos partidos bons, De sua terra, Compleição e grau, Para os quais apontava a natureza, Isso trezando a capricho bem viu, Anomalia suja, E antinatural, Mas, Perdão, Não me vejo em posição de falar dela assim, Embora tema que o seu desejo, Pensando melhor, Recaia sobre alguém de seus costumes, E se arrependa, O telo a Deus, Se perceber alguma coisa a mais, Diga-me, Mande sua mulher observá-la, Pode ir, E a água saindo, Senhor, Eu me despeço, O telo porque casei-me, Esse amigo honesto por certo sabe mais, E vê, Do que revela, E a água voltando, Quem me dera, Senhor, Poder dizer-lhe que não pensasse nisso por um tempo, Mesmo que Caciu deva ter seu posto, Pois para preenchê-lo ele é capaz, Se pudesse adiá-lo por um pouco, Poderá observá-lo e seus atos, E ver se sua esposa roga muito, Se o importuna com grande veemência, O que é revelador, Nesse interendeixe que eu pense que temida mais o que temo, Por ser tão grande a causa, E a julgue inocente, Meu senhor, O telo não tema por meu critério, E a água de novo eu me despeço, Sai, O telo é grande a honestidade desse homem, E é sábio quando a feira as qualidades do ser humano, Se a prova indomada, Mesmo piada as fibras do meu peito, Eu a empurro, Batida pelo vento, Pro seu fado, Que sá por ser eu preto, E faltar-me as artes da conversa dos cortesãos, Ou por estar descendo para o vale dos anos, Mas nem tanto, Ela foi-se, Ofendeu-me, E o meu alívio tem de ser odiá-la, Casamento maldito, Que nos dá tais criaturas, Mas não seus apetites, Antes ser um sapo no vapor de um calabouço, Que ter só parte de uma coisa amada, Pro uso dos outros, É praga dos grandes, Com mais direito a isso que os minores, Destino inevitável, Como a morte, Essa maldita praga bifurcada é nossa de nascença, Eis Desdemona, Se ela é falsa, O céu de se faz pouco ponto, Não acredito, Entram Desdemon e Emília, Desdemona caro Otelo, Então, A ceia e a boa gente desta ilha que convidou estão à sua espera, Otelo é a culpa minha, Desdemona porque é voz tão fraca, Não está bem, Otelo eu estou com uma dor aqui na testa, Desdemona é trabalho demais, Já vai passar, Eu lhe amarro a cabeça aí, Em uma hora, Já estará bem, Otelo mas seu lenço é pequeno, Ela deixa cair o lenço, Deixe pra lá, Eu entro com você, Desdemona lamento que se sinta mal assim, Sai em Otelo e Desdemona, Emília foi bom ter eu encontrado esse lenço, Sua primeira lembrança do moro, Meu caprichoso esposo, Por cem vezes pediu que eu roubasse, Porém ela o adora e ele quer que o guarde sempre, De modo que ela o leva sempre junto, Beijo e fala-lhe, Vou copiá-lo pra dá-lo a Iago, O que irá fazer Deus é que sabe, Não eu, Não sei nada, Se não o seu capricho, Entra Iago, Iago olá, Que faz você aqui sozinha, Emília calma, Tem uma coisa pra você, Iago uma coisa pra mim, É coisa à toa, Emília hein, Iago ter uma esposa boba, Emília só isso, Pois então quanto me dá por aquele tal lenço, Iago mas que lenço, Emília que lenço, Ora, O que o moro fez presente a ela, E que tanto pediu-me que eu roubasse, Iago já roubou, Emília ela o deixou cair, Por distração, E, Tendo assim a chance, Eu apanhei, Veja, Está aqui, Iago pois me dê, Muito bem, Emília que vai fazer com ele, Que me ronda com tanto empenho para que eu roube, Iago agarrando, Ora essa, O que lhe importa, Emília se não for para a coisa de importância, Dê-me aqui, Que a coitada fica louca assim que der por falta, Iago saiba só que tem uso pra ele, Vá, Deixe-me aqui, Sai Emília, Eu deixo o lenço onde dorme Caciu, Para que ele o encontre, Tais bobagens para o ciumento, São provas tão firmes quanto o evangelho, Pode funcionar, O meu veneno está mudando o muro, A ideia perigosa é um tal veneno, Que se a princípio incomoda pouco, Mesmo um pouco, Mesclado no sangue, Queima igual ao enxofre, É como eu digo entre a Otelo, Lá vem ele, Papoula nem Mandrágora, Nem no mundo qualquer entorpecente, Vai conseguir levá-lo ao doce sono de que ontem gozava, Otelo o que? Trair-me a mim? Iago o que é isso? General, Agora chega, Otelo vá-se embora, Que está me torturando, Antes prefiro ser muito traído, Que só saber um pouco, Iago mas, Senhor, Otelo de sua luxúria, Eu que sabia eu, Não via, Não pensava, Não sofria, Dormia bem, Era livre e alegre, Não tinha um gosto de Caciu seus beijos, Quem é roubado mas não dá por falta, Se não souber, Não foi roubado, Enfim, Iago lamento ouvi-lo, Otelo estaria feliz se toda tropa seu doce corpo houvesse já provado, Sem eu sabê-lo, Para sempre, Agora, Adeus, Mente tranquila, Adeus repouso, Adeus tropa emplumada, Grandes guerras, Que dão virtude e ambição, Oh, Adeus, Adeus corcel que grita, Adeus trombetas, Adeus tambor que excita, Flota aguda, Estandarte real, Todo atributo, Orgulho, Pompa, E mais glórias da guerra, E máquinas letais, Cujas gargantas criam clamor como do eterno Júpiter, Adeus, A ocupação de Otelo foi-se, Iago é possível, Senhor, Otelo é bom provar que o meu amor é puta, Toma-o pela garganta, Quero certeza, Provas oculares, Ou, Pela alma imortal do homem, Melhor seria que nascesse um cão que despertar-me a ira, Iago é isso, Então, Otelo faça-me ver, Ou ter tal prova ao menos, Que não me reste aspecto nem detalhe que deixe dúvida, Pois se não, Morre, Iago meu nobre Senhor, Otelo se a ela calunia e a mim tortura, Nunca mais reze, Esqueça do remorso, Sobre o terror impilhem-se terrores, Trazendo pranto ao céu, Espanto à terra, Nada fará pior sua danação, Do que ora fez, Iago que graça e o céu defendo-me, Será que é homem, Com almas sentidos, Por Deus, Leve-me o posto, Ó infeliz, Que vê sua honestidade ser um vício, Mundo nojento, Anute, Anute, Ó mundo, Que é inseguro ser honesto e claro, Agradeço a lição, E Doravanta não ama amigo, Já que o amor ofende, Otelo espere, Não, Seja honesto pra sempre, Iago quero ser sábio, A honestidade é tola, E perde o que procura, Otelo pois lhe juro, Por vez a creio honesta, Por vez não, Por vez sei que é correto, Por vez não, Quero prova, Meu nome era tão claro como o de Diana Casta, E ora tão negro quanto o meu rosto, Havendo corda ou faca, Fogo, Veneno ou rio que sufoca, Não vivo assim, Quem me der a saber, Iago já vi que se consome de paixão, E me arrependo já de haver falado, Então quer ter certeza, Otelo quero evil, Iago é possível, Mas ter certeza como, Vai olhar, Boque aberto, Um guarda obsceno, Vela coberta, Otelo a, Morte, A, Maldição, Iago eu creio ser difícil e tedioso levá-la tanto, Para mal dizê-los, Pois ninguém, A não ser seus próprios olhos, Os vê acasalar, E então, E então, Que direi eu, Como lhe dar certeza, É impossível que o senhor os visse, Nem que fossem quais bodizo macacos, Orgulhosos quais lobos, Ou tão tonos quanto um idiota bêbado, Mas digo-lhe, Simplicação ou forte circunstância, Que levam reto à porta da verdade, Os satisfazem, Elas serão suas, Otelo deu-me um indício forte, Que ela é falsa, Iago não me praza a tarefa, Mas já que até aqui entrei no caso, Por tolice de amor e honestidade, Eu falo, Há dias pernoitei com Caciu, E, Sofrendo com forte dor de dentes, Eu não pude dormir, Certos homens tem alma tão devassa, Que até no sono falam de seus casos, E um desses tais é Caciu, Ouvi o murmurado, O se desdêmona, Fique alerta, Ocultemos nosso amor e depois, Agarrando a minha mão, Gritou doçura, E me beijou com força, Como se pra arrancar pela raiz, Os beijos que cresciam nos meus lábios, Cobriu-me a coxa com a perna, E, Entre beijos, Maldício fado que doaram o moro, Otelo é monstruoso, Iago não, Era só sonho, Otelo mas que denota a conclusão patente, Iago é uma dúvida amarga, Embora sonho, E serve pra adensar algumas provas, Que sejam em si leves, Otelo fala aí em pedaços, Iago não, Seja sábio, Nada ainda vimos, Talvez seja ainda honesta, Mas, Me diga, Algumas vezes já não vi um lenço, Com estampa de morangos, Nas mãos dela, Otelo eu lhe dei um, Meu primeiro presente, Iago isso eu não sei, Porém um lenço assim, Da sua esposa, Eu sei, Vi Caciu hoje usar em sua barba, Otelo se assim for, Iago sim, Sendo esse, Ou qualquer outro dela, Depois encontra a mulher, Com as outras provas, Otelo tivesse a escrava, Quarenta mil vidas, Uma não basta para minha vingança, Ora vi que é verdade, Escute, Iago, Meu tolo amor foi pro céu em pedaços, Acabou-se, Negra vingança, Salta de tua cova, Amor, Cede a coroa, O terno trono, Parte pro ódio, Peito que ora pesas, Coa tirania dos ferrões de abelhas, Ele se ajoelha, Iago calma, Eu lhe peço, Otelo sangue, Iago, Sangue, Iago muita calma, Talvez mude de ideias, Otelo jamais, Iago, Assim como o mar pôntico, Com seu curso gelado e inelutável, Não sente maré abaixa, E sempre corre para o propôntico, E o ele exponto, Minha sangrenta ideia, Em largos passos, Para trás não olha, Invasante de amor, Antes que uma vingança, Ampla e abrangente, Engula os dois, Por esse céu de mármore, E com empenho de um voto sagrado, Dou a minha palavra, Iago não levante, Iago ajoelha-se, Testemunhe, Celestes luzes fixas, E elementos que a todos nós envolvem, Testemunhe em que Iago aqui, Abdico melhor de seu braço e coração, Ao serviço de Otelo injustiçado, Não cumprir seu comando será a culpa, Por sangrento que seja, Otelo o que recebo de forma generosa, Não gratuita, E desde logo uso seus serviços, Nestes três dias quero ouvir dizer, Que Cassio não está vivo, Iago ele está morto, Feito como pediu, Mas que ela viva, Otelo maldita seja rameira, Maldita, Vamos, Venha comigo e, Em segredo, Hei de achar meios de matar, Depressa a Bela infame, Agora é meu tenente, Iago sou seu pra eternidade, Saem, Cena quarta, No mesmo local, Entram Desdemona, Emília e o Cômico, Desdemona sabe, Rapaz, Onde se abriga o tenente Cassio, Cômico e quem sou eu pra dizer, Se ele briga, Desdemona o que é isso, Homem, Cômico ele é soldado, E dizer se a briga para soldados, Sempre acaba em facada, Desdemona deixe disso, Não sabe onde ele se hospeda, Cômico dizer onde se hospeda, Comprar briga pra mim, Desdemona existe algum modo, De conseguir sentido nisso, Cômico não sei onde se hospeda, E se inventar um lugar, E disser que o abriga, Ou que a briga onde está, É comprar uma briga com mentira, Desdemona será que poderia indagar, E ficar mais instruído pelo que ouvir, Cômico vou catequizar o mundo por ele, Isto é, Fazer perguntas, E por elas conseguir respostas, Desdemona procure-o, Peça-lhe que venha aqui, Que implorei a meu senhor em favor dele, E espero que tudo saia bem, Cômico fazer isso fica dentro da abrangência humana, E portanto eu tentarei fazê-lo, Desdemona onde terei perdido o lenço, Emília, Emília não sei, Senhora, Desdemona juro que antes perderia a bolsa com cruzados, Pois, Se meu nobre Mouro não fosse firme, E livre de baixezas como as dos ciumentos, Isso bastava pra que pensasse mal, Emília não tem ciúmes, Desdemona quem? Ele, O sol que o viu nascer, Eu penso, Sugulhe esses humores, Entra Otelo, Emília e lá vem ele, Desdemona e agora não o deixo, Chame Cassio pra que venha, Meu senhor, Como passa? Otelo bem, Senhora, A parte mais é duro fingir, Como passa? Desdemona, Desdemona estou bem, Otelo de minha mão, Está humida, Senhora, Desdemona não sente ainda a idade ou a tristeza, Otelo então é fértil, Tem bom coração, Úmido e quente, A sua mão requer muito controle, Preces e fácil, Com muita penitência e devoção, Pois um jovem demônio sou aqui, Que tende a rebeldia, É uma mão boa, E franca, Desdemona isso pode dizer, Sem dúvida, Pois foi a que doou meu coração, Otelo mãos liberais, Outrora o peito dava, Mas hoje são só mãos, Sem coração, Desdemona isso eu não sei, E então, Sua promessa, Otelo que promessa, Menina, Desdemona mandei vir Cassio, Para falar consigo, Otelo estou cheio de um catarro, Que me irrita onde está seu lenço, Desdemona aqui, Senhor, Otelo que eu lhe dei, Desdemona não está comigo agora, Otelo não, Desdemona digo que não, Senhor, Otelo é falta grave, Uma egípcia que o deu a minha mãe, Era maga, Que lhe a mente alheia, E lhe disse que, Enquanto ela o guardasse, Sendo gentil, Prenderia meu pai só para o seu amor, Mas se o perdesse, Ou descer alguém mais, Os olhos dele haveriam com ódio, E buscariam outros amores, Morrendo, Ela mudou, E pediu-me que, Se eu tivesse esposa, O desse a ela, Eu o fiz, Pense bem, Cuide-o com amor, Para que, A seus olhos, Perdê-lo ou dá-lo, Seja perdição que nada iguale, Desdemona, Mas será possível, Otelo é bem verdade, A mágica na trama, Uma sibila, Que já vira o mundo, Cercar o seu mais de duzentas vezes, Com sua fúria profética, Aconteceu, Vindo a seda de larvas consagradas, E tingida com múmias, Que conservam corações de donzelas, Desdemona isso é verdade, Otelo mais que verdade, Portanto, Cuidado, Desdemona quiser a Deus jamais, Eu tê-lo visto, Otelo a, É, Por que, Desdemona porque fala tão grosso, E ameaçador, Otelo perdeu, Foi-se, Diga, Desapareceu, Desdemona Deus nos acuda, Otelo o que disse, Desdemona não o perde, Mas se perdesse, Otelo a, Desdemona digo que não perdi, Otelo vai então buscá-lo, Desdemona eu posso ir, Senhor, Mas não agora, Isso é só truque, Para mudar de assunto, Mas peço que receba Caciu agora, Otelo busque o lenço, Minha mente sofre, Desdemona ora, Vamos, Jamais terá homem mais competente, Otelo o lenço, Desdemona por favor, Fale de Caciu, Otelo o lenço, Desdemona é um homem que, Sua vida inteira, Contou com seu amor em seu destino, Passou perigos com o senhor, Otelo o lenço, Desdemona na verdade, A culpa é sua, Otelo pelas chagas de Cristo, Sai, Emília e esse homem não tem ciúmes, Desdemona nunca vi isso antes, O lenço deve ter algum encanto, E eu estou muito triste por perdê-lo, Emília um ano ou dois não nos mostra um homem, São estômagos todos, Nós, Comida, Engolem-nos com fome e, Saciados, Nos arrotam, Então Iago e Caciu, Eis Caciu e o meu marido, Iago não há outro caminho, Ela é que pode, E veja aqui que sorte, Vá falar-lhe, Desdemona então, Bom Caciu, Quais as suas novas, Caciu sempre as mesmas, Senhora, E aqui imploro que por sua virtude, Eu possa ser de novo eu mesmo, E goze o amor daquele, A quem meu coração e o meu dever, Sempre honraram, Não quero mais esperas, Se a minha ofensa é tão mortal assim, Que nem o que servi, Nem o que sofro, Nem o sonho de méritos futuros, De volta ao seu amor, Podem levar-me, Que para mim, Então, Baste sabê-lo, Para que eu envergue a aceitação forçada, E me entregue a algum outro caminho, Para esmolar meu fado, Desdemona gentil Caciu, Minha defesa está desafinada, Meu senhor não é ele, E, Se mudasse assim de rosto, Eu nem o conhecia, Que as almas do céu todas me ajudem, Falando em seu favor, Fiz o que pude, E virei alvo de seu desprazer, Por ter falado, Tem que ter paciência, O que possa eu farei, Que será mais do que por mim eu ouso, Que isso baste, Iago meu ame está zangado, Emília foi-se agora, Na mais estranha das inquietações, Iago ele se zanga, Pois já vi canhões atirarem suas tropas pelos ares, E, Qual demônio, De seu próprio braço arrastar seu irmão, Ele se zanga, Deve ser importante, Vou buscá-lo, É coisa grande, Se ele sim se zanga, Desdemona sim, Por favor, Na certa é algo de estado, Ou de Veneza, Ou algum plano oculto descoberto por ele aqui em Chipre, Que lhe turbou a mente, E em tais casos os homens lutam com coisas menores, Embora as grandes sejam o problema, E assim mesmo, Pois se dói um dedo, Todas as nossas partes, Mesmo sãs, Concentra um senador, Lembremos sempre que os homens não são deuses, Nem deles esperemos atenções como das bodas, Que vergonha, Emília, Eu estava, Pois sou um mau soldado, A acusá-lo de mal com minha alma, Mas vejo que comprei a testemunha, E ele foi falsamente indiciado, Emília, Eu rezo para as razões serem de estado, Como pensa, E não ciúmes loucos a seu respeito, Desdemona, Que tristeza, Jamais eu lhe dei causa, Emília, Isso não basta para uma ciumenta, Não é por causa que se tem ciúme, Só se o tem, Porque se o tem, É um monstro que é gerado e parido por si mesmo, Desdemona, Que lhe não entre na mente de Otelo, Emília, Senhora, Amém, Desdemona, Vou procurá-lo, Cassio fique aqui, Se estiver bem, Eu defendo o seu caso, E faço tudo para resolvê-lo, Cassio eu lhe agradeço, Senhora, Sainz, Demona e Emília, Entra Bianca, Bianca salve Cassio, Cassio que faz fora de casa, Bianca tão bela, Está passando bem, Na verdade, Querida, Eu ia vê-la, Bianca e eu a você, Onde se hospeda, Cassio, Uma semana longe, Sete dias, 168 horas distante, Que sem amor parecem mais tediosas, Fazendo contas, Cassio me perdoe, Bianca, Todo esse tempo a mente eu tive opressa, Mas se encontrar momento mais ameno compensarei a ausência, Doce Bianca, Dá-lhe o lenço de Desdemona, Copie meu desenho, Bianca de onde veio, Isso é lembrança de uma nova amiga, Senti a ausência, Agora sinto a causa, Chegou a isso, Então, Cassio chega, Mulher, Atire vis ideias para o diabo, De onde vieram, Tem seu me agora achando que é lembrança de uma amante, Não, Eu juro, Bianca, Bianca de quem é, Cassio não sei, Querida, Achei-o no meu quarto, O desenho é bonito, E antes que o peçam, Como é provável, Quero que o copie, Leve e o faça, E por agora deixe-me, Bianca mas deixá-lo por quê, Cassio aguardo aqui que vem um general, E não é meu desejo, E nem de ajuda, Que me veja com mulher, Bianca porque não, Cassio não quer não ame, Bianca porém não me ama, Acompanhe-me um pouco, Por favor, E diga-me se o vejo logo a noite, Cassio só posso ir com você por um pouquinho, Devo esperar, Porém a verei logo, Bianca está bem, Compreendo as circunstâncias, Saem, Ato 4, Se na primeira, O mesmo local, Então Iago e Otelo, Iago mas pensa assim, Otelo se penso, Iago, Iago o quê, Um beijo oculto, Otelo um beijo proibido, Iago ou ficar nua ao leito, Com um amigo por uma hora ou tal, Sem ser por mal, Otelo nua no leito, Iago, E não por mal, Seria hipocrisia contra o Demo, Se os virtuosos agem desse modo, O Demo ostenta, E eles tentam o céu, Iago sem fazer nada, É venial o erro, Porém se eu dou um lenço a minha esposa, Otelo o quê, Iago ele é dela, Senhor, E, Sendo dela, Pode dá-lo, Penso eu, A qualquer homem, Otelo ela é a guardiã de sua honra, Pode dá-la também, Iago a honra é a essência que ninguém enxerga, Muitas vezes a tem os que não tem, Mas quanto ao lenço, Otelo ó, Deus, Quem me dera eu esquecê-lo, Segundo disse, Ora vem uma lembrança, Como o curvo a uma casa de doenças, Com mal a gouro, O lenço está com ele, Iagozinho, E daí, Otelo não é tão bom, Agora, Iago e se eu disser que o vi ofendê-lo, Ou que o ouvi, Como faz o canalha que, Só por insistir em seus pedidos, Ou pela adoração de alguma amante conseguiu triunfar, Não tem escolha se não gabar-se, Otelo ele disse algo assim, Iago disse, Senhor, Mas pode ter certeza que há de jurar que não, Otelo que disse ele, Iago bem, Que ele fez, Não sei o que ele fez, Otelo mas o que, Iago deitou, Otelo com ela, Iago ou nela, Eu sei lá, Otelo deitou-se com ela, Deitou-se nela, Digamos deitou-se nela, E deitemos culpa nela, Deitou-se com ela, Pelas chagas de Cristo, Isso é nojento, O lenço, Confissões, O lenço, Confessar e se enforcar por isso, Primeiro ser enforcado, E depois confessar, Trema a ideia, A natureza não se lançaria paixão tão obscura, Sem ter algum sentido, PSH, Narizes, Orelhas e lábios, Será possível, Confessar, O lenço, Ah, Demônio, Ele cai, Iago vamos, Trabalha, Avante, Meu remédio, Assim os crédulos, Assim os tolos e as mulheres castas sem culpa são punidos, Meu senhor, Ouça, Senhor, Otelo, Entra Caciu, Então, Caciu, Caciu que ouve, Iago o meu ano caiu, Com epilepsia, É um novo ataque, Teve um outro ontem, Caciu lhe esfrega as têmporas, Iago não, Não, Espere, A letargia tem um curso certo, Se não segui-lo, Baba, E daí a pouco fica louco e selvagem, Vê, Se move, É melhor afastar-se por um pouco, Logo se cura, E, Quando ele sair, É hora pra nós dois conferenciarmos, Sai Caciu, Senhor, Como é, Machucou a cabeça, Otelo zomba de mim, Iago zombar, Eu, Não, Eu juro, Tem de enfrentar seu fado como um homem, Otelo o homem cornudo é um monstro, Uma fera, Iago há muita fera então, Numa cidade, E muito monstro urbano, Otelo confessou a ele, Iago, Senhor, Seja homem, Lembre que todo homem preso a canga faz junta com o senhor, Pois milhões vivem dormindo toda noite em cama alheia que dizem suas, Seu caso é melhor e é o pior deboche do demônio, Beijar perdida em leito garantido, Supondo a casta, Não, Quero saber, E sabendo que sou sei o futuro, Otelo eu sei que é sábio, Iago afaste-se um pouquinho, Esconda-se e escute com atenção, Enquanto aqui ficou, Louco de dor, Paixão que não cai bem a nenhum homem cacil a que esteve, Mas eu afastei dando boa desculpa para o seu êxtase, Mas pedi que viesse conversar, E ele aceitou, Mas esconda-se bem, E repare os muxochos, Os deboches, Que marcam todo o aspecto de seu rosto, Pois eu farei com que repita a história, Onde, Como, Quantas vezes, E quando ele esteve vai estar com sua esposa, Repare nos seus gestos, Mas com calma, Se não eu digo-lhe que está maluco, E nem é homem mais, O Telo pois sabe, Iago, Eu serei ardiloso na paciência, Porém, Ouviu? Sangrento, Iago isso vai bem, Mas tudo no seu tempo, Quer sair, O Telo afasta-se, Com Caciu, Agora, Eu falarei de Bianca, Rapariga que vende os seus desejos para comprar pão e roupa, Adora Caciu, E a praga da rameira é seduzir a muitos, Mas por um ser seduzida, Entra Caciu, Já ele, Ao falar dela, Não consegue deixar de gargalhar, Ele que chega, E há de sorrir, Enlouquecendo O Telo, Pois seu seu miletrado, O valer o rezo e o jeito do meu pobre Caciu, Completamente errado, Então, Tenente, Caciu, Fico pior só por ouvir tal título, Cuja falta me mata, Iago se insistir com desdêmono terá, Mas é claro que se fosse Bianca, Tudo corria a mais, Caciu, Eu sei, Coitada, O Telo já está rindo, Iago, Não há mulher que ame tanto um homem, Caciu, Coitada, Eu sei, Parece que ama mesmo, O Telo nega de leve, E ainda risse dela, Ponto Iago e mesmo, Caciu, O Telo agora ele provoca, Para que continue, Muito bem, Iago, Ela espalhou que vai casar com ela, É o que planeja, Caciu, Há, Hectares, Hectares, O Telo e triunfa, Romano, Ainda se gaba, Caciu casar com ela, O que, Sou cliente, Por favor, Pense mais do meu bom senso, Não pense que sou louco, Há, Hectares, Hectares, O Telo isso, 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 O riso sempre ganha, Iago, Pois corre que vai se casar com ela, Caciu, Por favor, Fale sério, Iago, Sou vilão, Se é mentira, O Telo marcou-me, Então, Muito bem, Caciu, Isso foi a macaca que espalhou, Está convencida de que eu vou casar, Com ela, Graças a seu amor e imaginação, E não por ter eu feito qualquer promessa, O Telo e água cena, Vai começar a história, Caciu, Ela esteve aqui ainda há pouco, Me persegue por toda parte, No outro dia eu estava à beira mar, Com os venezianos, E lá veio a tonta, Palavra que pulou no meu pescoço, Ponto, Ponto, O Telo como gritando Caciu, Meu querido, É o que quer dizer o seu gesto, Caciu e se pendura em mim, E chora, E se sacode, E me saúde e puxa, Hectares, 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 O Telo agora está contando, Como ela o levou para o meu quarto, Estou vendo bem o seu nariz, Mas não o cão para o qual, Vou julgá-lo, Caciu bom, Vou ter de abandoná-la, Entra Bianca, E água, Raios me partam, Lá vem ela, Caciu, Pelo pelos céus, Deve ser o meu lenço, Bianca se vier a cear hoje à noite, Pode trazê-lo, Se não, Venha quando estiver bem preparado, Sai, E água, Vá lá, Corra atrás dela, Caciu tenho de ir, Se não, Grita pela rua, E água, E vai cear com ela, Caciu é o que pretendo, E água, Pode ser que vá vê-lo, Pois quero ter uma conversa, Caciu, Pois então venha, Por favor, E água, E água nem precisa insistir, Vá, Othello avançando, Como hei de assassiná-lo, E água, E água percebeu como ri de sua devassidão, Othello ó, E água, E água e vi o lenço, Othello era o meu, E água por esta mão, O seu, E vê que valor daquela tola da sua mulher, Ela deu a ele, Ele já o deu a sua puta, Othello queria levar nove anos matando, Uma mulher boa, Uma mulher linda, Uma mulher doce, E água não, É preciso esquecer-se ponto Othello, Que ela apodreça, E pereciva pro inferno, Esta noite, Pois não viverá, Não, Meu coração virou pedra, Se o golpear, Machuco a mão, Ah, O mundo não contém criatura mais doce, Poderia deitar-se ao lado de um imperador, E determinar-lhe as tarefas, E água não, Seu caminho não é esse, Othello que morra, Digo apenas o que ela é, Tão delicada com agulha, Musicista admirável, Ah, Seu canto domina a selvageria de um urso, De espírito e fantasia tão finos e generosos, E água por isso mesmo ainda pior, Othello mil, Mil vezes mais, De tão alto berço, E água até demais, Othello isso é certo, Mas que pena que dá, E água, Ah, E água, Que pena que dá, E água, E água se ama tanto, Sua iniquidade, Dê-lhe permissão para ofender, Pois, Se não atinjo o senhor, Não importa mais ninguém, Othello vou fazer picadinha dela, Cornear-me, E água, Ela é imunda, Othello com um oficial meu, E água, Que é mais imundo ainda, Othello arranje-me veneno, E água, Ainda é esta noite, Não quero discutir com ela, Para que seu corpo e sua beleza, Não me enfraqueçam de novamente, Esta noite, E água, E água, Não use veneno, Estrangulha na cama, Na mesma cama que ela contaminou, Othello bom, Bom, Essa justiça me agrada, Muito bem, E água, Quanto a Caciu, Deixe que eu me encarregue dele, Terá mais novidades, A meia noite, Othello excelente, Fanfarras fora, Que fanfarra é essa, Entra um Ludovico, Desdemona e secto, E água, Por certo é de Veneza, É Ludovico, Vindo do Duque, Vem com sua esposa, Ludovico Deus salve o grande general, Othello senhor, Ludovico o Duque, Os senadores o saudam, Dá-lhe uma carta, Othello e eu beijo o instrumento de seu gesto, Abre a carta e lê, Desdemona quais as novas, Bom primo Ludovico, E água, Muito me alegro por vê-lo, Senhor, Bem-vindo a Chipre, Ludovico sou grato, Como está o tenente Caciu, E água vive, Senhor, Desdemona deu-se, Meu primo, Entre ele e o meu senhor, Ruptura que o senhor há de curar, Othello está certa disso, Desdemona meu senhor, Othello lendo, Não deixe de cumpri-lo, Já que há de, Ludovico ele não disse nada, Estou culpado, Mas há de veras lutas entre ele e Caciu, Desdemona das mais tristes, E eu faria muito pra atenuá-la, Por amor a Caciu, Othello fogo e enxofre, Desdemona senhor, Othello não tem juízo, Desdemona estará zangado, Ludovico talvez a carta ou toque, Pois creio que o removem para casa, E indicam Caciu pro governo aqui, Desdemona isso me alegra, Othello é mesmo, Desdemona meu senhor, Othello é praz me vê-la louca, Desdemona doce, Othello, Othello demônio, Dá-lhe um tapa, Desdemona não merecia isso, Ludovico em Veneza, Senhor, Não o crerão, Se eu jurar que vi isso, É um despropósito, Peça perdão, Ela chora, Othello ó, Demônio, Se com esse pranto, Ele emprenhasse a terra, Gerava um crocodilo, Cada lágrima, Fora daqui, Desdemona não fico, Se ofendo, Vai saindo, Ludovico uma dama de veras obediente, Eu lhe imploro, Senhor, Chame-a de volta, Othello mulher, Desdemona meu senhor, Othello senhor, Que quer com ela, Ludovico eu, Senhor, Othello sim, Pois pediu que a fizesse voltar, E ela pode voltar, E girar, E voltar mais, Girando aos prantos, Sim, Senhor, Aos prantos, E, Como disse o senhor, É obediente, É muito obediente, Vá chorar, Quanto é isto, Senhor, Ó paixão bela, Sou comandado, Saia já daqui, Mando chamá-la logo, Eu cumpro as ordens, E volto pra Veneza, Vamos, Fora, Sai desdemona, Cassio terá meu posto, E, Meu senhor, Rogo que a noite nós seamos juntos, Bem-vindo a Chipre, Budis e macacos, Sai, Ludovico é este o nobre mouro, Que o senado chama impecável, Essa natureza tão imune a paixão, Cujas virtudes o golpe acidental, Aceita a esmo, Não marca e nem penetra, Iago mudou muito, Ludovico está segura a esposa, Ele está louco, Iago está como está, Não me cabe arbitrar se estou ou não, Mas, Se não estiver, Bom fora está, Ludovico baterá sim na esposa, Iago sim, Não foi certo, Mas eu só espero que isso seja o pior, Ludovico mas já é hábito, Ou abalaram de tal modo as cartas, Que provocaram isso, Iago aí, 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 Eu não me sinto honesto assim falando do que já vi, E sei, Há de observá-lo, Afim de que eu não fale, Porém, Siga-o, E repare-se e insiste, Ludovico eu lamento e lúdia-me tanto com ele, Sai, Cena segunda, Uma sala no castelo, Entram Otelo e Emília, Otelo nunca viu nada, Então, Emília nem ouvi, E nem desconfiei, Otelo está bem, Mas já viu junto com Caciu, Emília mas nada vi de errado, E sempre ouvi cada palavra que entre os dois passou, Otelo o quê? Não sussurravam, Emília não, Senhor, Otelo nunca mandou sair, Emília nunca, Otelo pra buscar máscara, A luva, O leque, Emília nunca, Meu senhor, Otelo é estranho, Emília ouso apostar, Senhor, Até minha alma que ela é honesta, Se não pensa assim, Afaste tal ideia, Que o ofende, Se algum maldito fez pensar assim, Que céu mande a serpente pra daná-lo, Pois, Se ela não for casta, Fiel e honesta, Não há homem feliz e, Das mulheres, A mais pura e imunda, Otelo vai chamá-la, Sai Emília, Disse bem, Mas é mulher simplória, Não sabe nada, Essa puta é sutil, Que tranca a chave seus mais vissegredos, E reza de joelhos, Que eu já vi, Entram Desdemon e Emília, Desdemon é o que quer, Senhor, Otelo menina, Venha cá, Desdemon é o que deseja, Otelo deixa eu ver seus olhos, Olhe meu rosto, Desdemon é o que horroriza, Otelo para Emília, Fulanas do seu ramo deixam sozinhos os procriadores, E ainda tossem, A porta, Se alguém chega, É seu mister, É seu mister, Vá embora, Sai Emília, Desdemon é de joelhos, Do que é que está falando, Compreendo aqui a fúria no que diz, Porém não as palavras, Otelo e você, O que é, Desdemon é sua esposa, Senhor, Castileal, Otelo jure dano em sua alma, Se não, Sendo do céu, Até os demônios temerão agarrá-la, Então, Se dane, Jure que é honesta, Desdemona o céu sabe que sou, Otelo o céu sabe falsa como inferno, Desdemona quem, Senhor, Com quem, Como sou falsa, Otelo a, Desdemona, Vá-se embora, Vá, Desdemona mas que de asiago, Por que chora, Senhor, Sou eu a causa dessas lágrimas, Se acaso desconfia que meu pai foi instrumento para essas novas ordens, Não põe em mim a culpa, Se o perdeu, Também eu o perdi, Otelo quisesse o céu pôr-me a mais dura prova e me banhado a cabeça com chagas e vergonhas, Me enterrado em miséria até a boca, Aprisionado a mim e ao que aspiro, E eu acharia, Em um ponto da alma, Um pingo de paciência, Mas fazer-me um alvo fixo para os carnes do tempo, Apontar o seu lento dedo imóvel, Aí, Até isso eu também aguentava, Mas a que, Onde guardo o coração, Onde devo viver, Ou não ter vida, A fonte, De onde vem minha corrente, Que, Se não, Seca, Ser banido dela, Ou tê-la qual cisterna onde os sapos cruzam e geram, Vira que o rosto, Paciência, Lábios rosados de anjo, Eu ora os vejo duros como o inferno, Desdemona espero que meu amo me a ache honesta, Otelo sim, Como a mosca do estino açougue, Que emprenha até com o vento, Musgo orrendo, Por que ainda é tão bela, Cheira tão bem que os sentidos me doem, Quem dera os céus não tivesse nascido, Desdemona que pecado, Que ignoro, Eu cometi, Otelo mas foi feita essa página, Ou esse livro, Para se escrever puta, Ponto, Que cometeu, Que cometeu, Prostituta de todos, As minhas faces virariam forjas, Nas quais em cinzas fazem seus pudores, Falando de seus atos, Cometeu, O céu torce o nariz, A lua pisca, O vento, Kaftan que beijo que encontra, Escondeu-se na mina ouca da terra, Para não ouvi-los, O que cometeu, Puta viu, Desdemona pelo céu, Me calunia, Otelo então não é rameira, Desdemona não, Por Deus, Se preservar meu corpo, Pro meu amo, Contra o toque odioso ou ilegal, É não ser meretriz, Eu não sou, Otelo não é puta, Desdemona por minha salvação, Entre milha, Otelo será possível, Desdemona ó céus, Perdão, Otelo eu é que me desculpo, Tomei-a pela puta de Veneza que se casou com Otelo, Aí, Você, Que ocupa cargo oposto ao de São Pedro, E guarda as portas do inferno, Sim, Você, Já terminamos, Está aqui seu preço, Passe a chave, E a boca bem calada, Sai, Emília aí, Aí, Que inventou esse senhor, Minha boa senhora, Como está, Desdemona quase dormindo, Na verdade, Emília senhora, O que há com o meu senhor, Desdemona com quem, Emília ora, O que há com o meu amo, Senhora, Desdemone quem é o seu amo, Emília o seu, Senhora, Desdemona não tenho amo, E não me fale, Emília, Não tenho lágrimas, Nada a dizer, Se não o dito em pronto, E presta noite ponha na cama meus lençóis de núpcias, Chame aqui seu marido, Emília que mudanças, Sai, Desdemona se o merecesse, Estava muito bem, Como me comportei que ele pudesse condenar-me a menor das transgressões, Então Iago e Emília, Iago que deseja, Senhora, Como passa, Desdemona não sei dizer, Os que ensinam crianças o fazem com cuidado, Pelo fácil, Assim me devia ter repreendido, Sou criança em castigos, Iago que há, Senhora, Emília meu amo de tal modo a ofendeu, Com tal desprezo e termos tão grosseiros, Que não o aturam puro coração, Desdemona sou esse nome, Iago, Iago mas, Que nome, Desdemona esse tal que meu amo diz que eu sou, Emília chamou a puta, Um mendigo bêbado não trataria assim sua rameira, Iago mas porque o fez, Desdemona eu não sei, Mas eu sei que isso não sou, Iago não chore, Não chore não, Que tristeza, Emília deixou pra trás pretendentes tão nobres, Seu pai, O seu país, Tantos amigos, Pra ser chamada puta, E sem chorar, Desdemona é o meu fado, Iago maldito seja ele, O que lhe deu para isso, Desdemona só Deus sabe, Emília quero morrer se algum velhaco viu, Algum safado pronto a bajular, Crápula sórdido atrás de um cargo, Não fosse quem mentiu, Quero morrer, Iago deixe disso, Não existe homem assim, Desdemona mas, Se existir, Peço a Deus que o perdoe, Emília perdão na forca, E podridão no inferno, Puta por que, Com quem passa o seu tempo, Onde, Quando, Como, De que modo, Algum devasso é que enganou o muro, Algum crápula pútrido, Nojento, Que os seus descubram tal camarada, A toda mão honesta de um açoite, Para açoitá-lo nu por este mundo, De leste a oeste, Iago tem a compostura, Emília maldito seja, É como tal sujeito que entulhou sua cabeça de sujeira, E o fez desconfiar de mim com o muro, Iago você é um idiota, Desdemona, Meu bom Iago, Que fazer pra de novo ter meu amo, Vá procurá-lo, Amigo, Pelo céu, Não sei como o perdi, Estou de joelhos, Se contra o seu amor pequei um dia, Em pensamentos, Palavras, Ou obras, Ou se meus olhos, Ou quaisquer sentidos procuraram prazer em outra imagem, Ou se algum dia, Agora, No passado, Ou por vir, Mesmo que ele me abandone em misero divórcio, Não o amar, Seja o maldita, O mal querer o faz muito, E dele é o mal querer me tirar a vida, Mas não manche o amor, Puta eu não digo, Eu me abomino só por pronunciá-lo, Fazer o ato que merece o título, Nem pelo mundo inteiro eu poderia, Iago mas tenha paciência, Isso é capricho, Os negócios de estado preocupam, E ele agride a senhora, Desdemona se for só isso, Iago e é, Sim, Eu garanto, Fanfarra, Ouça, O toque já chama para a ceia, E os delegados de Veneza aguardam, Vá e não chore, Tudo vai dar certo, Saem Desdemon e Emília, Entra Rodrigo, Então, Rodrigo, Rodrigo não me parece que tenhas agido bem comigo, Iago que indica o contrário, Rodrigo todo dia me afastas com desculpas, Iago, E antes me mantens, Parece, Privado de qualquer vantagem do que me ofereces qualquer garantia de esperança, Eu na verdade não vou mais aguentar, E nem estou disposto a aceitar em paz tudo que por tolice já passei, Iago queres ouvir-me, Rodrigo, Rodrigo na verdade já te ouvi demais, Pois tuas palavras e atos não se parecem em nada, Iago me acusas com a maior injustiça, Rodrigo apenas com a verdade, Já gastei tudo o que é meu, As joias que te dei, Para Desdemona, Teriam corrompido uma vestal, Tu dizes que elas recebeu e reagiu dando-me esperanças e promessas, De respeito e de encontros, Mas não dão em nada, Iago então vai, Avante, Muito bem, Rodrigo muito bem, Vai, Avante, Não posso ir, Homem, E não está muito bem, Palavra que está tudo uma porcaria, E estou começando a pensar que me fiz de bobo, Iago muito bem, Rodrigo não está nada bem, Vou dar-me a conhecer a Desdemona, Se ela devolver minhas joias, Eu desisto de minha corte, Eu me arrependo dessa insistência ilegal, Se não, Podes ter a certeza de que buscarei satisfação contigo, Iago agora está dito, Rodrigo está, E não disse nada que não tivesse a intenção séria de fazer, Iago agora vejo que tu tens coragem, E a partir deste momento faço o melhor juízo de ti do que jamais fizer antes, Dá-me a mão, Rodrigo, Fiz este contra mim reclamação das mais justas, Mas mesmo assim garanto que tenho agido com a maior correção nos teus interesses, Rodrigo pois não pareceu, Iago admito que não tenha parecido, E tua suspeita fala com espírito e critério, Mas, Rodrigo, Se tens em ti o que eu, Realmente, Tenho mais razão para crer agora do que nunca, Quero dizer, Perseverança, Coragem e bravura, Mostro esta noite, E, Se na noite seguinte não gozas de Desdêmona, Tira-me deste mundo por traição, Trama contra minha vida, Rodrigo bem, E é coisa razoável e que se possa fazer, Iago pois chegou a uma ordem especial de Veneza, Que coloca Cassio no lugar de Otelo, O ponto Rodrigo é verdade, Então Otelo e Desdêmona voltam para Veneza, Iago não, Ele vai para Mauritânia, E leva consigo a bela Desdêmona, A não ser que sua permanência seja prolongada por algum incidente, Sendo nenhum tão determinante quanto a remoção de Cassio, Rodrigo o que queres dizer com sua remoção, E agora, Torná-lo incapacitado para ocupar o lugar de Otelo, Arrebentando-lhe os miolos, Rodrigo e é isso que queres que eu faça, Iago sim, E se quiseres fazer-te um serviço e um proveito, Ele seia esta noite com uma rameira, Onde irei encontrá-lo, Ele não sabe ainda de sua boa sorte, Se observas ao sair de lá, O que farei acontecer entre as duas e a uma, Podes tomá-lo ao teu prazer, Estarei perto para apoiar teu ataque, E entre nós dois, Ele cai, Vamos, Não fiques aí assim, Tão espantado, Mas vem comigo, Pois hei de provar uma tal necessidade em sua morte, Que as de julgar-te obrigado a fazê-lo, Já é hora da ceia, E a noite vai passando, Ao trabalho, Rodrigo quero ouvir mais razões para isso, Iago vou satisfazer-te, Saem, Cena terceira, Outra sala no castelo, Entram Otelo, Ludovico, Desdêmona, Emile e Secto, Ludovico ora, Senhor, Não se incomode mais, Otelo perdão, O caminhar me fará bem, Ludovico, Senhora, Boa noite e obrigado, Desdêmona o senhor é bem-vindo, Otelo caminhamos, Ah, Desdêmona, Desdêmona meu senhor, Otelo vá para a cama, Eu volto em um instante, Dispense sua criada, Faça tudo assim, Desdêmona farei, Meu senhor, Saem Otelo, Ludovico e Secto, Emilia como está, Ele pareceu mais calmo, Desdêmona ele diz que retorna em continente, Ordenou-me que eu fosse para a cama, E que eu te dispensasse, Emilia o que, A mim, Desdêmona foi seu pedido, E então, Boa Emilia, Dá-me as roupas de noite, E então adeus, Ponto e vírgula, Não devemos desagradá-lo agora, Emilia queria que jamais o houvesse visto, Desdêmona, Mas eu não, Meu amor, Tanto a prova, Que até sua teimosia e rabugice, Desabotou aqui, Tem seus encantos, Emilia, Eu botei os lençóis que me pediu, Desdêmona tanto faz, São tão tolas nossas mentes, Se morro antes de ti, Eu te suplico que me amortalhes neles, E mire como fala, Desdêmona, Minha mãe teve uma aia, Bárbara, Que muito amou, Mas seu amor, Um louco, Deixou-a, Ela cantava de um chorão, Canção velha, Mas como a sua vida, E ela morreu cantando, Essa canção não me sai da lembrança, E mal me impeço de pender a cabeça para um lado, E cantar com uma bárbara, Depressa, Emilia quer uma capa, Desdêmona não, É só abrir, É um homem elegante, O Ludovico, Emilia ele é muito bonito, Desdêmona fala bem, Emilia eu conheço uma dama em Vinesa, Que andava descalça até a Palestina, Por um toque de seu lábio inferior, Desdêmona canta, A pobre alma suspira, Cantando o verde do chorão, Mão no peito, A cabeça curvando, Chora, Chora, Chorão, O rio junto a ela vai gemendo, Chora, Chora, Chorão, Seu pranto às pedras vai amolecendo, Arruma isto, Chora, Chora, Chorão, Depressa, Por favor, Ele já vem, O canto do chorão é minha palma, Não o condenem, Seu desprezo é certo, Não, Não é isso, Ouve, Quem bateu, Emilia é o vento, Desdêmona chamei falso o meu amor, Ele clama, Chora, Chora, Chorão, Cada traição só enche mais tua cama, Boa noite, Vai, Estão coçando os meus olhos, Quer dizer choro, Emilia não quer dizer nada, Desdêmona ouvi dizer, Aí, Os homens, Os homens, Em sã consciência pensas tu, Emilia, Que haja a mulher que ofenda o seu marido com tal grosseria, Emilia algumas há, Desdêmona por um mundo de ouro, Tu farias, Emilia o mundo é muito grande, Prêmio enorme, Por um vício pequeno, Desdêmona eu não o creio, Emilia dou minha palavra que acho que me faria, Mas desfazia depois de feito, Pela virgem, Não o faria por um anel de duas argolas, Ou por um corte de linho, Nem por vestidos, Saiotes ou tocados, Nem coisas de exibição, Mas por todo o ouro do mundo, Pelo amor de Deus, Quem não corneava o marido para fazê-lo um monarca, Por isso eu arriscava o purgatório, Desdêmona maldita fosse eu, Se assim errasse, Nem pelo mundo inteiro, Emilia ora, O erro só é erro ante o mundo, E, Tendo ganho o mundo por seu trabalho, É um erro em seu próprio mundo, E a senhora pode em um instante torná-lo um acerto, Desdêmona eu não creio que existam tais mulheres, Emilia sim, Uma dúzia ainda muito mais, Para apopular o mundo porque jogam, Mas eu creio que a culpa é dos maridos, Se a mulher falha, Esquecem seus deveres, Dando nosso tesouro a outros corpos, Ou por ataques de ciúmes mesquinhos, Mantém-nos presas, Ou por nos baterem, Cortar-nos verbas por mesquinharia, Nós também temos fel, Se somos doces, Sabemos nos vingar, Saibam os homens, Que nós temos sentidos, Que nós vemos, Cheiramos, Separamos doce e amargo, Assim como os maridos, O que fazem os que nos trocam por outras, Só brincam, Creio que sim, A causa foi paixão, Creio que sim, Por fraqueza que erram, É também, E não temos nós paixões, E fome de brincar, Fracas como eles, Pois que nos usem bem, E tomentino, Os nossos erros, Vem do seu ensino, Desdêmona boa noite, Que Deus possa me ensinar, A não pagar mal com mal, Mas consertar, Saem, Ato Vc na primeira, Uma rua, Entram Iago e Rodrigo, Iago fica atrás do balcão, Ele já vem, Mantenha a daga nua, Acerta o alvo, Depressa e sem temor, Estou logo atrás, Com essa temos tudo, Ou nos perdemos, Pense nisso, E ataque com firmeza, Rodrigo fique por perto, Eu posso fracassar, Iago estou logo aqui, Coragem, Pegue a espada, Oculta-se, Rodrigo não sinto entusiasmo, Pelo ato, Ponto e vírgula, Porém ele me deu razões bastantes, É só um homem, Um golpe e ele morre, Iago eu esfreguei a bolha até doer, E agora está zangado, Se ele mata Caciu, Ou este a ele, Ou morre em ambos, Tudo faz o meu jogo, Se este vive, Vai exigir que eu restitua tudo, O ouro e as joias que eu arranquei dele, Como sendo presentes para Desdemona, Não pode ser, Se sobrevive Caciu, Ele tem tal beleza em sua vida, Que me faz feio, E, Mas, O ouro pode desmentir-me ante ele, É um perigo, Tem de morrer, Que seja, Lá vem ele, Entra Caciu, Rodrigo conhece o passo, É ele, Cão, Tu morres, Ataca Caciu, Caciu esse golpe ia ser forte inimigo, Mas meu casaco é mais forte que pensas, Pois vejamos o teu, Puxa a espada e fere Rodrigo, Rodrigo aí, Estou morto, Iago, Por trás, Fere Caciu na perna e sai, Caciu estou aleijado, Assassino, Assassino, Cai, Entra Otelo, Otelo a voz de Caciu, Iago é de palavra, Rodrigo mas que vilão eu sou, Otelo ouçam, É mesmo, Caciu olá, Socorro, Luzes aqui, Um médico, Otelo é ele, Bravo Iago, Honesto e justo, O nobre gesto feito pelo amigo será meu mestre, Gigolo, Estás morto, Teu fado está cumprido, Eu já vou, Puta, Sem seus olhos, Meu peito será aço, E mancho em sangue o seu leito devasso, Sai, Entram Ludovico e Graziano, Caciu olá, Não há nem guarda, Assassinato, Graziano o que é que ouve, O grito é lancinante, Caciu socorro, Ludovico escute, Rodrigo vilão maldito, Ludovico é dois ou três gemendo, Mas que noite, Mas pode ser cilada, É inseguro atender esses gritos sem ajuda, Rodrigo não vem ninguém, E eu sangro até morrer, Entra Iago, Com uma tocha, Ludovico olá, Graziano lá vem alguém, Em camisa e armado, Iago quem está aí, Que barulho é esse, Com gritos de assassinato, Ludovico eu não sei, Iago mas não ouviu que gritavam, Caciu aqui, Por Deus, Me ajudem, Iago o que ouve, Graziano creio que esse é o Alferes de Otelo, Ludovico isso mesmo, E um sujeito valente, Iago e quem são os que dão gritos tão tristes, Caciu e Iago, Fui atacado por uns dois vilões, Preciso ajuda, Iago o, Meu tenente, Que vilão fez isso, Caciu eu creio que um deles está caído, E não pode fugir, Iago vilões traidores, Quem está aí, Me ajudem, Por favor, Para Ludovico e Graziano, Rodrigo ajuda, Aqui, Caciu esse é um deles, Iago vilão, Assassino, Apunhala Rodrigo, Rodrigo maldito Iago, Cão desumano, Aí, Iago matá-lo no escuro, Que é dos ladrões, Mas que silêncio, Socorro, Assassinato, Quem são vocês, São do bem ou do mal, Ludovico, Só julgue-nos depois que nos provarmos, Iago, Senhor Ludovico, Ludovico ele, Senhor, Iago peço perdão, Vilões feriram Caciu, Graziano Caciu, Iago como está passando, Irmão, Caciu está mutilado a perna, Iago Deus nos livre, Mais luz, Com a minha camisa eu amarro, Entra Bianca, Bianca o que houve aqui, De quem foram os gritos, Iago de quem foram os gritos, Bianca aí, Meu querido Caciu, Doce Caciu, 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 Iago grande rameira, Tem ideia, Caciu, Ou suspeita de quem o atacou, Caciu não, Graziano lamento vê-lo assim, Eu o buscava, Iago deu em calma liga, Assim, E uma cadeira pra levá-lo daqui, Bianca aí, Ele desmaiou, Caciu, Meu Caciu, Iago, Senhores, Desconfio que esse lixo esteja nisso, Paciência, Caciu, Deu-me uma luz, Será que é conhecido, É meu compatriota e meu amigo, Rodrigo, Não, Mas, Sim, Meu Deus, Rodrigo Graziano de Veneza, Iago ele mesmo, Senhor, O conhecia, Graziano se o conhecia, Sim, Iago, Senhor Graziano, Eu peço-lhe perdão, Tudo isto abalou minhas maneiras, Que o esqueceram, Graziano alegro-me em vê-lo, Iago como está, Caciu, Olá, Uma cadeira, Graziano, Rodrigo, Iago é ele mesmo, Trazem uma cadeira, Muito bem, A cadeira, Que um homem forte o carregue daqui, Precisa o médico do general, Para Bianca, Fora, Mulher, Ninguém a quer aqui, Esse aí, Caciu, Ferido de morte é meu amigo, Há ódio entre vocês, Caciu nem pode haver, Eu sequer o conheço, Iago para Bianca empalida se, Levem-no para dentro, Caciu e Rodrigo saem carregados, Amigos, Um momento, Então está pálida, Não perceberam como move os olhos, Se der um passo, Depois nós falamos, Observem-na bem, Reparem só, Viram, Senhores, A culpa, É verdade, Fala mesmo quando não há língua, Entre Emília, Emília o que é que houve, O que houve, Marido, Iago Caciu foi atacado aqui, No escuro, Por Rodrigo, E mais outros que escaparam, Ele está para morrer, Rodrigo, Morto, Emília o pobre cavaleiro, Aí, Bom Caciu, Iago dá nisso andar com putas, Ouve, Emília, Descobre onde saiu Caciu esta noite, Porque treme assim, Bianca se eu em minha casa, E eu não tremo, Iago ah, Foi lá, Pois então vá comigo, Emília que vergonha, Rameira, Bianca não sou rameira, Mas de vida honesta, Como a dos que me ofendem, Emília é, Pois sim, Iago cavaleiros, Vamos ver Caciu, Cuidado, E vem, Mulher, Contar uma outra história, Emília, Corre a cidadela, E informa os meus amos do ocorrido, Podemos ir, A parte, Esta noite de Lidl, Me garante ou então me liquida, Saem, Cena segunda, Uma quarto no castelo, Desdemona, No leito, Adormecida, Entra o telo, Com uma tocha, O telo é a causa, Sim, A causa, Minha alma, Não há no meio, Ante as castas estrelas, É a causa, Mas sangue não derramo, Nem mancho sua pele, Alva de neve lisa como a glória do alabastro, Porém tem de morrer, Se não trai outros, Apago a luz e, Então, Apago a luz, Se a te eu sufocar, Ó flama ardente, Posso de novo restaurar-te a luz, Se me arrependo, Mas, Se a você apago, Molde sagaz na natureza excelsa, Desconhece o calor de Prometeu que a reacende-se, Já acolhida, Não posso dar a rosa força viva, Ponto e vírgula tem de secar, Vou cheirá-la no galho, Beija-a, Hálito quente assim, Quase convence a justiça a trair-se uma vez mais, Se ficar assim morta, Vou matá-la, E amá-la depois, Mais uma, A última, E o doce mais fatal, Agora choro, Mas é pranto cruel, Doce celestial que golpeia o que ama, Ela desperta, Desdemona quem está aí, Otelo, Otelo sim, Desdemona, Desdemona e vem deitar-se, Meu senhor, Otelo fez suas orações, Desdemona fiz, Meu senhor, Otelo mas, Se puder lembrar-se de algum crime ainda sem perdão do céu e a graça, Implore-o logo, Desdemona aí, Aí, Senhor, Que quer dizer com isso, Otelo seja breve, Que eu ando um pouco aqui, Não desejo matar a alma em pecado, Não, Deus me livre de matar-lhe a alma, Desdemona fala em matar, Otelo eu falo, Desdemona então que o céu tenha pena de mim, Otelo amém, De coração, Desdemona se o diz, Espero então que não me mate, Otelo um, Desdemona porém o temo, Pois tem ar fatal girando assim os olhos, Por que temo não sei, Se sou sem culpa, Mas o temo, Otelo pense no que pecou, Desdemona só por amá-lo, Otelo e só por isso morre, Desdemona só mata por amor, Morte é normal, Aí, Aí, Mas por que morde assim o lábio, Uma paixão sangrenta eu abala todo, São os maus agouros, Mas espero, Espero, Que não sejam pra mim, Otelo calado e quieta, Desdemona pronto, Eu já estou, O que há, Otelo o lenço que eu lhe dei e amava tanto, Deu logo a Caciu, Desdemona não, Por minha alma, Chame o homem e pergunte, Otelo doce alma, Cuidado com o perjúrio, Em seu leito de morte, Desdemona mas não hoje, Otelo sim, E dentro em pouco, Confesse então os seus pecados todos, Pois nem jura que negue cada um deles, Pode abalar a forte convicção, Por que o gemo tanto, Vai morrer, Desdemona Deus tenha piedade de mim, Otelo amém, Desdemona e o senhor também, Nunca na vida eu ofendi, E nem nunca amei Caciu, Senão do modo que o permite, O céu que eu o amasse, Nunca lhe dei nada, Otelo por Deus, Eu vi o lenço em suas mãos, Perjúria, Por seu coração de pedra, Faz-me chamar o que quero fazer de assassinato, Quando é sacrifício, Eu vi o lenço, Desdemona então ele o encontrou, Eu nunca o dei a ele, Chame o aqui, Pra confessar o certo, Otelo e confessou, Desdemona o que? Senhor, Otelo que ele ponto ponto ponto, Azou, Desdemona pecaminosamente, Otelo sim ponto, Desdemona não o dirá, Otelo calou-se sua boca, O honesto Iago providenciou, Desdemona meu medo diz, Então, Como, Está morto, Otelo mesmo com mil vidas, Minha vingança alcançaria todas, Desdemona foi traído, E fiquei eu desgraçada, Otelo puta, Indo chora, Mesmo em minha frente, Desdemona exile-me, Senhor, Mas não me mate, Otelo deite aí, Puta, Desdemona mas mate-me amanhã, Não esta noite, Otelo não, E se luta, Desdemona só meia hora, Pra eu poder rezar, Otelo tarde demais, Ele a sufoca, Desdemona aí, Meu Deus, Aí, Meu Deus, Emília fora senhor, Senhor, Responda, Meu senhor, Otelo que voz é essa, Não está morta, Então, Mesmo sendo cruel, Eu sou piedoso, Não quero que demore a sua dor, Assim, Assim, Emília fora, Olá, Senhor, Meu amo, Otelo que está aí, Emília fora, Meu bom senhor, Preciso lhe falar, Otelo está bem, Já vou, Emília, Ela está morta, Na certa vem dizer que morreu Caciu, O barulho era aqui, Não, Não se mexe, Está como um túmulo, Deixo a outra entrar, Parece que se move, O que fazer, Entrando, Vai buscar minha mulher, Mulher, Mas qual, Eu não tenho mulher, Insuportável peso desta hora, Devia haver, Parece, Um grande eclipse de sua ilua, E que o globo atônito devia abrir-se diante do ocorrido, Emília fora, Eu peço por favor para falar-lhe, Meu bom senhor, Otelo eu me tinha esquecido, Entra, Emília, Já vou, Deixa eu fechar o cortinado, Aonde estás, Abre a porta, Entra Emília, O que é que há contigo, Emília lá fora, Houve um horrível morticínio, Otelo o que, Agora, Emília ainda agora, Senhor, Otelo isso são erros da lua, Que está mais perto do que de costume, E deixa os homens loucos, Emília Caciu, Senhor, Matou um veneziano, Um tal Rodrigo, Otelo Rodrigo morto, E Caciu morto, Emília Caciu não está morto, Otelo não morreu Caciu, Então a morte errou, E o açúcar da vingança está amargo, Desdemonio morta por mentira, Emília quem gritou, Otelo gritou, Quem, Emília de Asiago, É a voz da minha ama, Socorro, Falinda uma vez, Senhora, Desdemona morro uma morte sem culpas, Emília e, Quem fez isso, Desdemona ninguém, Eu mesma, Adeus, Eu recomendo-me a meu amo, Adeus, Morre, Otelo porque seria morta, Emília e, Quem sabe, Otelo tu ouviste dizer que não fui eu, Emília que ela o disse, Eu ouvi, Na verdade, Otelo por mentirosa foi queimar no inferno, Eu a matei, Emília mais anjo então é ela, E o senhor, Mais negro demo, Otelo deu-se a luxúria, Era uma rameira, Emília e isso é calúnia, E o senhor, Um demônio, Otelo foi falsa como a água, Emília e o senhor, Fogo que queima sem pensar, Ela era honesta, Otelo Cassio a montou, Pergunta ao teu marido, Quero queimar no fundo dos infernos, Se não agir com base na justiça nesse terror, O teu marido sabe, Emília meu marido, Otelo teu marido, Emília que ela traiu o casamento, Otelo é, Com Cassio, Se ela fosse fiel, Se o céu me construísse um novo mundo, De uma só crisólita sem mácula, Eu nunca venderia por tal preço, Emília meu marido, Otelo pois foi quem me contou, Honesto como é, Que odeia o limo que se prende ao que é sujo, Emília meu marido, Otelo que repetes assim, Foi teu marido, Emília ama, Um vilão brincou com seu amor, O meu marido disse que era falsa, Otelo já disse, O teu marido, Não compreendes, O teu marido, O amigo e honesto Iago, Emília se o disse, Que sua alma perniciosa, Gota a gota é podreça, Ele mente, Ela adorava o lixo que abraçou, Otelo a, Emília e isso que fez merece tanto o céu quanto o senhor a ela, Otelo cala a boca, Emília sua força pra ferir não é metade que a minha pra sofrer, Tolo, Simplório, Pior que ignorante, Fez um ato, Que me importa essa faca, Eu contaria até por vinte vidas, Aí, Socorro, O moro assassinou a minha ama, Entram Montano, Graziano, Iago e outros, Montano que é que houve, General, Que foi, Emília então, Iago, Que fez de tão certo pra responder pelos crimes dos outros, Todos o que houve, Emília desminta esse vilão, Se é mesmo o homem, Diz ele que você a disse falsa, Sei que não, Pois não pode ser tão vil, Fale logo, O meu coração estoura, Iago eu disse o que pensava, E nada mais do que ele constatou ser bem verdade, Emília mas chegou a dizer que ela era falsa, Iago cheguei, Emília mentiu, Só disse o que é mentira odiosa, Eu juro por minha alma, Viu mentira, Falsa com cacil, Disse-lhe com cacil, Iago sim, Com cacil, Mulher, Cala essa boca, Emília não calo, Não, É meu dever falar, Minha alma jaz ali, Assassinada, Todos que Deus nos livre, Emília e sua fala preparou a morte, O Telo não se espantem, Senhores, É verdade, Graziano, Verdade estranha, Montano, Ó, Ato monstruoso, Emília vilania, Quando penso, Eu cheirava vilania, Sempre pensei, Vou me matar de dor, Ah, Vilania, Vilania, Iago está maluca, Vai então pra casa, Emília bons cavaleiros, Deixem-me falar, É certo obedecê-lo, Mas não hoje, É possível que eu nunca vá pra casa, O Telo, Ó, Cai na cama, Emília é isso, Deite pra gemer, Pois matou a mais doce e inocente, É que jamais existiu, O Telo levantando, Não, Era imunda, Tio que mal conheço, Eis sua sobrinha, Cujo alento estas mãos vem de cortar, Sei que esse ato lhe parece horrível, Graziano e sorte estar morto o seu pai, Desdemona, Tua boda lhe foi mortal, Por a dor cortou-lhe o alento, Fosse vivo agora, Este quadro o levava ao desespero, Com pragas que, Banindo-lhe o bom anjo, Levava a danação, O Telo é lamentável, Mas Siago sabe que com Caciu ela faltou a vergonha, Pecou mil vezes, Caciu confessou, E ela compensou-lhe o ato do amor, Com a primeira lembrança que lhe dei do nosso amor, Havia em suas mãos, Era um lenço, Um regalo muito antigo, Que meu pai deu a minha mãe, Emília meu Deus, Meu Deus do céu, Iago cala essa boca, Emília tem de ser revelado, Não me calo, Eu vou falar, Tão livre quanto o ar, Se os céus, Os homens e os diabos, Todos, Gritam minha vergonha, Ainda falo, Iago juízo, E vai pra casa, Emília não, Iago tenta apunhalar Emília, Graziano que é isso, Punhal numa mulher, Emília moro obtuso, Esse lenço de que fala, Eu achei por acaso ideia a Iago, Pois muitas vezes, Com o maior empenho, Pedira que eu roubasse, Iago puta imunda, Emília dá-lo a caciu, Por azar eu o achei, E odeia o meu marido, Iago lixo, Mentes, Emília pelo céu, Cavaleiros, Que não linto, Idiota assassino, O que tal tolo faz, Com mulher tão boa, O telo não há pedras no céu, Se não pra trovejar, Maldito, Ele avança pra Iago, Iago apunhala Emília, Graziano ela cai, Ele matou sua esposa, Emília deite-me junto a minha ama, Sai Iago, Graziano ele fugiu, A mulher está morta, Montano é um completo vilão, Tome esta arma, Foi a que eu confisquei das mãos do Mouro, Guardem a porta, E, Se tentar sair, Antes matá-lo, Eu vou atrás do outro, Um cão maldito, Sai Montano e Graziano, O telo eu sequer sou valente, Qualquer ventinho arranca a minha espada, Mas que honra vive sem honestidade, Que se vá tudo, Emília a canção era aviso, Será que ainda me ouve, Vou ser cisne, Com canto eu vou morrer, Canta, Chora, Chorão, Sendo casta, Ela o amava, Mouro cruel, Por minha salvação digo a verdade, E dizendo o que penso eu morro, Eu morro, Morre, O telo eu tenho uma outra arma neste quarto, Uma espada espanhola, Temperada, Aqui está, Tio, Eu tenho de sair, Graziano fora, Se o tentar, Paga caro por isso, Desarmado, Na certa é a de perder, O telo vem aqui pra ver-me, Então, E falar-me, Ou então, Assinuei de atacá-lo, Entra Graziano, Graziano, O que aconteceu? O telo veja, Eu tenho uma arma, A melhor que jamais esteve junto à coxa de um soldado, E houve tempo em que, Só com este braço e essa espada, Atravessei obstáculos vinte vezes maiores que esse seu, Mas que vanglória, Quem controla o seu fado, A hora é outra, Não tenham medo, Mesmo eu estando armado, Meu caminho acabou, Este é o meu fim, E o porto final da minha vela, Recuam pálidos, Em medo inútil, Qualquer palha no peito, E logo o telo se bate em retirada, Mas, Pra onde? Agora, Como está? Moça infeliz, Branca de linho, No acertar das contas, Seu rosto há de banheiro do seu minha alma, Pro diabo agarrar, Fria, Menina, Como a sua pureza, Escravo viu, Açoitem-me, Demônios, Me privem de poder ter tal visão, Batam-me ao vento, Queimem-me no enxofre, Lavando-me num mar de fogo líquido, Desdemona, Desdemona, Está morta, Oh, 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 Entram Ludovico, Montano, Oficiais, Iago preso e cassio em uma cadeira, Ludovico onde está o infeliz precipitado, Otelo se a quem era Otelo, Aqui estou, Ludovico e onde a víbora, Tragam o vilão, Otelo e eu olhei os seus pés, Mas isso é lenda, Se és o diabo, Não posso matar-te, Feriago, Ludovico tirem-lhe a espada, Iago eu só sangro, Estou vivo, Otelo não lamento, Eu te quero vivo, Pois para mim felicidade é a morte, Ludovico disse, Otelo, Que foi bom outrora e rebaixou seus atos de um escravo, Que se pode dizer, Otelo seja o que for, Um assassino honrado, Se quiserem, Pois não agi por ódio, E sim por honra, Ludovico esse canalha confessou sua culpa, E matar Cassio foi plano dos dois, Otelo foi, Cassio meu general, Nunca lhe dei motivo, Otelo assim o creio, E peço-lhe perdão, Quer, Por favor, Indagar do demônio, Porque foi quem redou meu corpo e alma, Iago não me perguntem, O que sabem sabem, Não falo nunca mais, De hora em diante, Ludovico nem para orar, Graziano com tortura abre a boca, Otelo sabes o que é melhor, Ludovico senhor, Vai compreender o acontecido, Que creio não saber, Eis uma carta, Encontrada no bolso de Rodrigo, E eis uma outra, Numa se decide que Rodrigo é que havia de empreender a morte de Cassio, Otelo a, Vilão, Cassio dos mais vis e mais grosseiros, Ludovico e aqui, Escrita com insatisfação, Outra do mesmo bolso que, Parece, Rodrigo ia enviar ao cão maldito, Mas se algo, Ao que parece, Por acaso, Explicou sim, Da tempo, Otelo a, Sordidez, Cassio, Como chegou as suas mãos um lenço de desdemona, Cassio eu o achei assim como ele disse, No meu quarto, Ele o deixou ali, Com o objetivo de alcançar seu desejo, Otelo a, Tolo, Tolo, Cassio informa ainda a carta de Rodrigo que ele acusa Iago por fazê-lo atacar-me na guarda, O que acabou por perder-me, E afirmou ainda pouco, Já parecendo morto, Que foi Iago que o instigou e que o apunhalou, Ludovico o senhor deve agora vir conosco, Pois já perdeu o comando e o poder, Cassio governa a Chipre, E o canalha, Se houver ardilosa crueldade que muito e longamente o atormente, Ele a terá, O senhor fica preso até que se conheçam os seus erros no estado veneziano, Vamos, Otelo uma palavra ou duas, Por favor, Fiz serviços ao estado, Eles o sabem não importa, O que peço é que nas cartas em que contarem estes tristes fatos, Falem de mim qual sou, Não deem desculpas, E nem usem malícia, Falem só de alguém que, Não sabendo amar, Amou demais, De alguém que nunca teve face aos ciúmes, Porém que, Provocado, Inquietou-se ao extremo, Cujos dedos, Como os do vil hindu, Jogaram fora uma pérola rara, Mais preciosa que toda a sua tribo, Alguém que, Alheio ao hábito das lágrimas, Verteu-as em abundância, Como verte a goma seiva de uma árvore da Arábia, E digam que em Alepo, Certo dia, Quando um maligno turco de turbante agrediu um varão veneno, Graziano insultou ardemente a sua terra, Peguei a goela ao cão circuncidado, E o golpei assim, Apunhala-se, Ludovico off e ensangrento, Graziano a palavra é inútil, O telo a beijei ao matá-la, E a saída sobre um beijo, Eu acabar com a vida, Cai sobre a cama e morre, Caciu temia-o, Mas pensei não ter armas, Foi um grande coração, Ludovico condanado, Pior que a angústia, Do que a fome ou o mar, Olha a tragédia que essa cama abraça, Tua obra é veneno para os olhos, Que a ocultem, Graziano, Guarde a casa e a fortuna do mouro, Assuma agora, Já que é o herdeiro, Em si, Governador, Recai a punição deste demônio, Com hora e forma da tortura, Cumpra-a, Eu mesmo pra Vinesa vou usar par, Afim de esta desgraça relatar, Saem,